329 FM 101.3 MHz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rádio Jaraguá, essa é a minha rádio, 101.3, Rádio Jaraguá. Agora na Jaraguá, Arena dos Esportes, com Joy Junior. Henrique Porto, Manu Busato, boa noite, trio perfeito. Boa noite. E grande leico, né? O que é isso, hein, Brasil? Estamos aqui, então, começando muito bem o programa de número 50 do Arena dos Esportes. É, tu vai chegando no 51, que eu falei umas três semanas atrás, que era o programa, né? Isso, o programa 51, ele vai vir especial, cara. Semana que vem. Vamos fazer caipirinha, batidinha. E vamos trazer a taça do título mundial do Palmeiras, que foi em 51, né? Eita, meu Deus. Vocês estão muito engraçados. Ele tá assim, depois não vamos conversar sobre isso. Gente, ó, segundo hoje, dia 18 de julho de 2022, além de ser aniversário do meu filho Lucas, né, o mais velho, apresentando 3.1 hoje. Hoje é dia nacional do Trovador, dia mundial dos veteranos de guerra e dia de fechar a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, a partir das 8, Palmeiras e Cuiabá. Cuiabá. Lá em Palmeiras, né? Isso, lá em Palmeiras. Tá igual o Caio. O Caio Mandolés é palmeirense, né? É palmeirense verde. Ó, o Eusébio Coan ali tá ao vivo com a gente no Facebook. Ô, Eusébio. O Eusébio é do Correios, né? Sim. Tá rolando um vídeo de uma viatura do Correios tentando fazer baliza ali perto da polícia, né? É tu, Eusébio? É tudo isso aí. Ai, ai. O Caio Mandolés, ele tava tirando um sarro de mim porque o Corinthians perdeu pro Ceará, né? Ele falou, ô, não quer passar as férias lá no Ceará? Aí eu virei pra ele e falei, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro foi contra quem? Palmeiras e quem? Ah, não lembro. Ceará. Ceará. E quem ganhou? O Ceará. É, só que o Palmeiras jogava em casa, né? A gente tava visitando só. E daí? É, o importante é que eu cheguei aqui no jogo do Juventus também no sábado e encontrei o Caio, dei um abraço fraternal nele, né? Recebi um, não tô fraternal de volta, mas tá tudo certo. Um abraço, Caio. Lance pra salada aqui, aqueles negócios. É, chuchu, essas coisas assim. Tem chuchu, tem tomate. Isso, levei quase uma feira. Mas o tomate, ele não é cozido. Se ele não é cozido, é um tomate. É, tomate cru, né? É. Levei quase uma feira daqui já. Sim. Ó, o Wilson Marcon também já tá aí. O Eusébio falou que 51 é pinga. É, né? Tamo ligar, tamo ligar. É, vamos nessa. Quem busca mais? Aí, o Eusébio falou que era ele meu aqui. Ele colocou, a casa caiu. É, tá rodando teu vídeo lá, tentando fazer baliza lá. E não conseguiu, meu Eusébio. Coisa feia. Não, mas é difícil, cara. É, não, tá bem espremidinho o negócio lá. Não, mas é por aí. O mais importante é que saiu tudo inteiro, né? Tanto o carro dos Correios, quanto o carro das pessoas que estavam retornando. Sim, sim. Não, não. Foi só, ele aproveitou que tinha lá o negócio de baliza lá. Não sei se é o Eusébio mesmo, mas tinha o vídeo, né? A pessoa aproveitou que tinha o negócio de baliza e tentou fazer a baliza ali. Ah, agora que eu não entendi. E aí saiu de fininho. É o vídeo que tá rodando na internet ali. Caramba. E Henrique, ó, muita coisa legal acontecendo. Teve, teve. Na parte do esporte, né? Nós temos aí. Teve, teve. A natação foi muito bem. Teve. Que simão de Ponte Ferraz. O futebol tava maravilhoso esse final de semana também. Tá valido. Vamos falar do local primeiro, né? Simão de Ponte Ferraz disputou a Copa do Mundo de Atletismo. Entre as melhores do mundo. Entre as 40 melhores. Teve o Cruzeiro campeão lá em Massaranduba, campeão municipal. Boa, hein? A gente teve. O seu xaral, Henrique Mors. Henrique Mors joga muito, hein? Com os eras aí. Ao contrário de mim, ele joga muito. A gente teve também, hein, Cascado, já passei o final do Varzano de Guaramirim. A gente teve um gol, o jogo do Juventus com um gol espírita no último lance lá, que deu empate por 2x2. Um ex-jogador do Juventus ainda, né? Olha só, cara. Ah, mas ele deve ser amigo do Rodinei, né? Olha, ou é a lei do ex, né? A lei do ex, ou é um green muito forte, né? Sim. Apostou num 2x2 lá e resolveu a parada, né? Não, mas o mais importante é que trouxe pontos. Trouxe pontinha, trouxe pontinha. E um bom pro Ilha de Matia também, que saiu com um pouco de... Uma moral legal aqui do Juventus, né? Sim, foi bem. Deu uma partida só aí, então foi bem interessante a passagem dele. Jaraguá Futsal venceu e vai ter basquete na Arena Jaraguá. Vai ter Jaraguá e México pela eliminatória da Copa do Mundo. Brasil, seleção brasileira e México. Finalmente chegou a vez do basquete. É o basquete masculino ou feminino? Masculino e é a seleção principal que vem, né? Arena que já teve lá atrás um jogo do Harlem Globetrotters. Harlem Globetrotters, eu lembro disso. E agora vai ter a seleção brasileira de basquete na Arena. Que legal, cara. Que massa isso. Já tem até a data pra isso. Já tem a data, aham. Então a gente passa tudo certinho pra galera. Toda essa informação e o que é bacana também é a gente destacar, né? Que o esporte nosso aí tá... Jess, que tem os Jebes que vêm por aí com a classificação da natação que vem numa pegada forte. Vamos estar recebendo aqui as visitas. Uma delas já está conosco aqui, a Elisandra. Oi, Elisandra, boa noite. Boa noite. Boa noite pra vocês. Quero agradecer pelo convite. Que isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Fisiculturista. Vai contar um pouquinho dessa história, né? É, quem tá vendo ela na live ali, a camisa dela não é a tua não, né? Wonder Woman, né? Até. Ah, não, é, tem a live do Instagram e tem a live do Facebook, tá? Isso, né? Tem as duas ali. Então a camisa dela ali é de Wonder Woman, né? Foi escolhida a dedo pro programa de hoje. Foi, ocasião especial. É, e vai contar um pouquinho dessa história, né, Elisandra, que começou assim meio que vai mais ou menos, pegou um pique aí, premiações e por aí afora, né? Isso mesmo. Na verdade, foi em 2015, eu fui só pra acompanhar um campeonato e achei maravilhoso, me identifiquei e eu pensei, eu quero participar disso também. Falou, quero estar nessa. Eu quero estar aí também. É uma vibe muito legal, né? Eu quero estar aí. É muito legal. Pra quem nunca foi, assim, eu queria convidar pra quem nunca foi prestigiar e não conhece como funciona esse mundo, sabe? É muito legal. Ah, e precisamos trazer um evento desse pra Jaraguá. Olha, adoraria. Que normalmente é Floripa, é Balneário. Balneário é os que mais acontece, sim. Atenção aí, promoters, vamos trazer pra Jaraguá esse evento. Poxa, bacana, é legal. Aí eu vou participar também daí. É isso aí. Ó. Dou maior apoio. Não, ela que vai poder me direcionar. Ela que vai, ela vai me direcionar hoje. Eu vou olhar pra você e o máximo que eu posso fazer é... Chorar. Não, chorar não. Eu vou dar risada que daí dá aquela impressão que todo mundo tá na duvido. Mas tem jeito de chegar lá. Claro que tem. Então impossível é só questão de opinião. Mas, Kiano, tu quer ver aqui o evento 2040 e quanto? Não, tá louco? Obrigada, Henrique. Obrigada, seguimos. Gente, eles são amigos, tá? Depois no intervalo aqui eles dão as mãos. Não sei de boa. Gente, tem visita aí hoje, pessoal. Tem visita. Ô, se liga aí, hein. Vamos nós aqui no Arena dos Esportes. Olha, o seu Wilson, fisiculturista. Ó, tá vendo? Obrigada, seu Wilson, você é o único que me apoia. Ela tá achando que fisiculturista é que nem cosplay, que tu vai lá na loja, compra uma fantasia, se veste e vai pro festival. Não. Ela já foi branca de neve, agora ela acha que vai comprar o de Hulk lá e vai conseguir competir. Desculpa. Ai, ó, o Henrique tá muito engraçadinho hoje. Ó, o Wilson mandando um bom retorno pra Henrique também. Obrigado, seu Wilson. Não, ô, seu Henrique, desculpa. Eu podia ter deixado ele pra lá. Cadê você trouxe minhas encomendas, Henrique? Ah, aquela geladinha lá? Ah, tá, tá. Dependendo de conversão. Como é que é? Tem o urso. Isso. Aliás, né, sabe por que colocaram uma maca, uma camelástica no Polo Norte? Não. É o urso polar. Sensacional, gente. A mesma floreza, o mesmo jardim. Tudo em volta. Que é isso, gente. Meu Deus. Stand-up comedy aí, já estão os ingressos encerrados, já esgotados. Não, essa eu sabia porque o meu marido, ele vive fazendo essa piadinha de... Eu falo que é a piadinha do cinquentão, né? É, do cinquenta real. Ah, tá. Não, calma. Ah, tá. Eu já ia falar, tá bom. Ele faz aquela também... Por que a flor, quando ela é pequena, ela não fala? Ai, meu Deus. Porque ela é mudinha. Que isso, filho. Elisandro, onde você foi se meter quando a gente fez o convite para você ver? Mas vamos falar de esporte, pessoal. Mas é bom, tudo isso é para liberar a endorfina também. Esse é o diferencial dos programas nas segundas da noite. Olha o Eusébio Polar. É Polar, é Polar. O Wilson falando tudo amiguinho. Pô, só uma umazinha antes de nós irmos para o intervalo. Pronto. Pronto. Pronto, uma umazinha. Tu sabe o que a exaltação foi fazer na biblioteca? Lele, 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 lele. Corta. Sete e doze. Arena dos Esportes. O Valério Gordes, com o seu apoio, completou o desafio 40 horas no ar e entrou definitivamente para a galeria do rádio. E para comemorar, vai sortear o seu gol de estimação. Isso mesmo, o Valério Gordes vai sortear o seu gol modelo 2003 e cheio de cerveja maestro. A golzeira do Valério. Quer ganhar o gol cheio de cerveja maestro do Valério? Então fique ligado na Jaraguá, pois estaremos em nossos parceiros com o gol e nossa equipe de promoções para você preencher um cupom. Valério, 40 anos com o gol cheio de cerveja maestro. A golzeira do Valério. Joteio dia 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais. Ao meio-dia, ao vivo, direto do Giasse Supermercados. Patrocínio. Giasse Supermercados. Aniversário milionário Giasse. Compre e concorra a um milhão em prêmios. A cada 50 reais em compras, vale o número da sorte. Aniversário milionário do Giasse. Caraguá Auto Elite. Seu Volkswagen zero quilômetro. Fone Watts 3274-6000. Caraguá Auto Elite, a escolha perfeita. Casa Nova Materiais de Construção e Enche Lider. Compre online, casanovaloja.com. Acesse e faça excelentes negócios. Casa Nova Materiais de Construção. Casa da Azeitona Jaraguá do Sul. Tudo em queijos, massas, vinhos e frios. Watts 2020-4920. OdontoCop Clínica Dentária, comemorando 15 anos. Faça seu implante e coloque seu aparelho dentário com quem tem história, experiência e credibilidade. OdontoCop, ligue já, 3055-3040. Plano Assistência Familiar Live. 23 anos de excelentes serviços prestados em toda a região norte catarinense. Este é de Jaraguá. Você pode confiar. Outlet Home Décor. Tudo pra sua casa, imóveis e decoração. Outlet Home Décor em Jaraguá, na BR-280. A 100 metros da rotatória do Macola, sentido Corupá. Farmácia Farmacelar e super popular. Na 28 de agosto, no bairro Havaí e na Corticeira, ao lado da Crevisca, em Guaramirim. Fone Watts 33731686. Vis Solis Energia Solar. Descubra a economia que a energia do sol pode oferecer. Saiba mais. 988163822. Vis Solis Energia Solar, em Jaraguá. Postos Mime. Todo dia é dia de promoção no Mime. E abastecendo com Shellbox, você ganha desconto de verdade. Pagando no dinheiro, débito ou crédito. Posto Mime. Tudo bem no caminho. Pesquisa Cantar e Bop aponta que 85% da população é impactada pelo outdoor. Anuncie com a VMAIS a melhor cobertura, audiência e frequência. VMAIS. O que a gente faz, todo mundo vê. Cicobi Sejas Crédito, a primeira e única cooperativa de crédito de Jaraguá do Sul. Agências na Barra, no Centro, no Água Verde, em anexo ao Sejas e em Xerede. Cervejaria Maestro, uma sinfonia de sabores e estilos. Valério, 40 anos, com sorteio de um gol cheio de cerveja maestro. A golzeira do Valério. Mais uma super promoção da sua. Publicar, a maior frota de Santa Catarina. A maior cobertura. E pelo 16º ano consecutivo, a melhor mídia exterior do Brasil. Buzzdoor é publicar. Na Indus Nova, você conta com peças técnicas com corte, laser e dobra de precisão. Trabalhamos com diversos materiais. Aço carbono, aço inox e alumínio. Faça um orçamento conosco. Envie e-mail para vendas.indusnova.com.br. Indus Nova, para Jaraguá do Sul e região. Informações, 3273-7185. Watts 984-141162. Para você que gosta de estar sempre bem informado, a Rádio Jaraguá conta com grupos de WhatsApp, onde a informação nunca para. Pelo aplicativo, você tem acesso às notícias mais importantes a qualquer momento. Quer participar? Envie mensagem para o nosso número. 984-6502-30. E a gente adiciona você. Rádio Jaraguá. Arenda dos Esportes. O assunto é... O assunto é natação, Henrique. E faz o efeito sonoro. E aqui não tem vinheta, mas não resolve. Altas barçadas, sensacional, gente. E informações aí que o Edgar Dajin que nos passou, informações muito bacanas. A nossa natação tendo grande destaque. Nós tivemos o Campeonato Brasileiro Infantil em Uberlândia. Três atletas foram daqui. Desses três atletas foram dois campeões. A Raíssa no 100 metros costas e o Pedro no 200 metros peito. E a Isadora, gente, fez um dos melhores tempos do Brasil. Ela ficou em oitavo lugar nos 100 metros costas. E quinto melhor do Brasil nos 200 metros costas. Parabéns a toda essa galera. E se o pessoal acha que acabou, não. Porque o Jesk, né, de 15 a 17 anos, vários atletas de Araguá medalhados, Henrique. Mas teve medalhas ainda também ali em Uberlândia, né? Teve a medalha... O Pedro conseguiu mais uma medalha de bronze nos 100 metros peito, né? E a Raíssa, mais uma de prata nos 200 metros costas. Sensacional. Pagaram o excesso de bagagem na volta lá de Uberlândia. Sem problema não. Pra Campinas, Campinas e Joinville. A gente paga com gosto esse excesso de bagagem aí. Aliás, esse praia-clube ali onde eles disputaram a competição é sensacional. Já fui com o basquete uma vez no passado lá. Tive a oportunidade de conhecer também. Maravilhoso. É um clube gigantesco, gente. Como a praia ficar longe de Uberlândia, então o que eles fizeram? Eles fizeram um clube que tem tudo, cara. Piscinas olímpicas tem umas duas. Uhum. É, ginásios assim, coberto, tem uns três. E aí tem esse nome praia porque a parte de piscina pro clube social parece uma praia mesmo, tão grande que é. É, por isso que ele tem esse nome de praia-clube. Praia-clube, legal. Legal mesmo ter feito toda essa vibe. Pelo GESC, Henrique. Manda, Joey. Os ouvintes, de 15 a 17 anos, vários atletas de Jaraguá medalhados e medalhadas. E a convocação para a equipe de Santa Catarina que vai representar o nosso estado no Jebes, que são os Jogos Escolares Brasileiros, foram seis atletas e mais o técnico. Olha a coisa boa. É a maior quantidade de atletas de Santa Catarina é de Jaraguá do Sul. Estamos mandando bem, né? Que bacana, hein? Agora imagina se tivesse uma piscina em condições deles treinarem, né? A gente já discutiu, já conversou com a secretária Natália, existe o plano, né? Mas imagina se hoje, sem a condição 100%, eles já trazem tanto retorno. Imagina quando tiver a condição 100%, o que vai acontecer? Que legal, ó. O pessoal lá na live mandando corações ali, ó. Que coisa lida, né? Que isso. E aí o pessoal que estava no pedal, Henrique. É, teve bicicross no final de semana no Parque Malve, né? Não teve só aquele cervo andando perto do Parque Malve. Teve também a galera do bicicross lá correndo no Parque Malve. É, teve no último sábado, então, a segunda etapa do catarinense de bicicross. Veio a galerinha de Rio do Sul, Lages, Balneário, Itajaí, Rio do Oeste, Brusque, Curitiba, Itapema e São José. Além da galera daqui, né? Que conquistou, então, 24 troféus, sendo 14 de campeão. Jaraguá mandando muito bem. O técnico é o Borcha, né? Boa, o Guilherme Borcha. É, a relação de campeões ali, dá pra preencher duas folhas de papel a quatro ali. A gente deixa ali pra quem quiser depois consultar na internet. Mas tem bastante gente, né? O Gustavo Araújo, Joaquim Miller, Davi, Herken, Carlos Cristofolini, Vinícius Araújo. E assim vai embora, né? E Manoel, pô, legal, gente. Começa ali na criançadinha ali, no Boys, de 5, 6 anos, acaba lá no João Bernardo, no Cruiser, 44 anos ali. Nossa, que bacana. É gente pra caramba ganhando troféus, medalhas no BMX. E o que é legal de tudo isso, a gente vê essa turma toda envolvida no esporte, né, cara? A cabeça tá ocupada de uma maneira muito legal, né? E como já veio a vinheta ali, Arena dos Esportes, entrevista. Vamos, entrevista. A Elisandra Grotti, a nossa convidada de hoje aqui, vai falar sobre fisiculturismo, falar sobre saúde. Toda essa pegada que já demos voltas risadolas aqui. Hoje o clima está... Mas, ô Elisandra, conta pra gente como é que tudo começou na sua vida. Você falou que foi meio por acaso, vou lá, vou dar uma olhadinha. Isso, 2015, fui lá pra conhecer como é que funcionava tudo. Aí 2016, no início de 2016, participei do meu primeiro campeonato. Foi minha primeira experiência, assim, no meio do fisiculturismo mesmo, sabe? Aí depois disso, de lá pra cá, cada ano a gente vai de dois a três campeonatos. Geralmente é na região, então tem Balneário Camboriú, tem em Canoas, eu fui também há dois anos atrás. E a gente vai viajando, onde tiver campeonato, aí a gente vai se preparando e... Legal. E me diz uma coisa, no primeiro que você participou, como é que foi a sua preparação? Que eu digo assim, você falou, poxa, o que eu vou fazer? Vou fazer braço, perna, barriga... Na questão de treino. Assim, então eu tinha um médico do esporte que me auxiliou, eu tinha um nutricionista que montou a minha dieta e eu tenho uma personal. Não, é tudo uma equipe envolvida, sabe? Ninguém faz nada sozinho, né? Boa. Então aí eu tenho a minha personal, desde aquela época até hoje ainda ela me acompanha. Então a gente foi se preparando, foi mais assim, mais complicado a minha primeira preparação porque eu não sabia o que me esperava, sabe? Então na reta de finalização ali, que é a mais puxada assim, que é quando tu tá mais fraco em questão de... vai diminuindo comida, carboidrato, sabe? Você bebe muita quantidade de água e aí é bastante... Não, não, é que eu... Não, não, ela quer fazer uma pergunta. É uma pessoa que fazia uma pergunta, mas ela não sabe se controlar. Não, desculpa, não é água. Não, é que eu não quero levantar a mão, porque lá na live eles vão ver eu aqui, ó. Ô, Elisanda, tá? Vamos continuar a nossa conversa aqui. Não, eles estão imbicando, eu nem ia falar nada, ia ficar quietinha e esperar até terminar porque a pergunta que eu queria fazer é em relação a isso que ela tá falando. Porque realmente no fisiculturismo o shape ideal é o que vocês procuram. Sim. Então o que eu quero te perguntar, como é que é essa preparação diariamente? Como é que fica essa preparação um dia antes do campeonato, uma semana antes de um campeonato? É, a preparação é direta, é uma rotina que a gente tem. Desde a hora que acorda, faz o aeróbico em jejum, aí tem a parte da alimentação, a dieta e o treino. É mais a dieta do que o treino. O treino é mais baseado aos teus pontos que você tem que melhorar pra categoria, no meu caso, né? Que é o Elnis, então assim, eles pedem mais o corpo mais, coxa mais grossa, glúteo, cintura mais fina, não a parte superior tão desenvolvida assim, sabe? Então aí no dia da, uma semana antes do campeonato, a gente tem toda uma preparação, desde quantidade de água, geralmente os campeonatos são no sábado, né? Então no domingo já começa a quantidade de hiperhidratação, então a gente bebe 12 litros de água por dia. 12? 12. Aí vai, no segundo dia vai 12 de novo. É bom que a pele fica uma beleza, né? Fica maravilhoso. Aí também vai um monte de vezes no banheiro, né? Até sair toda a água, né? Então assim, começa com 12, vai diminuindo pra 10, pra 8, aí no dia do campeonato a gente não bebe nada. Nada de água, nada, nada, nada. Pra que isso? Caramba, é isso que é a pergunta. Justamente, aí a gente reduz o sódio, é tudo controlado, então a comida eu preparo. Como sou eu mesmo que faço a minha refeição, a minha alimentação, tudo sou eu que preparo. Então a gente vai controlando, faz tudo sem sal, bota temperinhos, pra dar um gostinho diferenciado. Mas o sal é tudo controlado, tudo pesado. Então um exemplo, é tudo baseado naquele sachezinho de restaurante, aqueles de 1 grama. Então é mais ou menos de 10 a 8 gramas de sal. Então eu preparo tudo, o alimento sem sal, sem nada, sem nada, sem gosto nenhum. E aí eu vou, conforme eu vou e peço a quantidade de sal. Pensa o choquitão e o Ricardinho ali, eles é a mesma comida? Não, deles é diferente, né? Aí eu faço com eles o mais sabor, é com amor, né? É o negócio. E o meu é mais justamente pra preparação, né? Se não, se não o choquitão tava... Não, não dá pra deixar ele sofrer assim, né gente? Não, mas pô, comer é bom demais. Mas vocês têm o dia do lixo, tipo, jaquei? Tem, tem. Boa pergunta. Assim, eu tô em processo, o meu próximo campeonato agora em outubro, Iron Games, é em Criciúma. Então eu tenho, por enquanto, como temos ainda 14 semanas pela frente, eu tenho, eu sigo toda uma rotina, né? De segunda a domingo. Aí eu tenho uma refeição livre que seria, mas aí é o coach que estipula, é só isso e deu. É um hambúrguer gourmet com uma porção de fritas, só, que é o que pode comer. O bom da porção de frita é que quantas batatas vêm numa porção? É a porção. É a porção, só pode ser um quilo, né? É a porção de batata. Adoraria que fosse, mas não é, né? E aí é só pra satisfazer mesmo a vontade, né? De comer alguma coisa diferente. É, e ao mesmo tempo, como a Manu foi bem colocada essa situação, que todo mundo, você já sabe a data do campeonato que você vai disputar, você já sabe o que você precisa preparar, né? Não é chegar do nada assim, o primeiro você pode ter ido assim, ah, pô, mesmo... De paraquedas. Mesmo de paraquedas, você já estava embasada com... Sim, tinha toda uma preparação ali, né? Não, nutricionista, o quê? Sim. Porque isso é importante, cuidar da saúde, né, Elisandra? Com certeza, saúde em primeiro lugar. A gente participa dos campeonatos e logo após o campeonato é feito todo um exame de sangue. Para ver as vitaminas que faltam, o que precisa repor, o que está em excesso, para a gente deixar tudo em equilíbrio novamente, né? Agora, vou te contar, cara, e tem que ser mesmo. Teve o lixo e aí quando faz o lixo, quantos dias você precisa para recuperar isso? Não, é rapidinho, tipo, um exemplo, eu prefiro mais fazer no sábado, sábado à noite, assim. O hambúrguer, uma pizza, sim, um exemplo. Pizza não pode. Não, é só hambúrguer, só a famosa. A pizza, o queijo é muito gorduroso, então, assim... Ah, mas tira o queijo? Sim, fica só com a massa, né? Só a massa. Eu adoro, cara. Fica sem graça. É massa e massa, né? Fica com o meu hambúrguer. Então, né? Tá, aí você utiliza normalmente um sábado. Mas aí no domingo volta a rotina tudo de novo. Ah, tá. Aí a minha alimentação é mais ou menos baseada assim. Segunda, quarta e sexta é o dia que eu treino parte inferiores, que é o que eu preciso para a minha categoria, então a gente coloca carboidrato a mais. Terça e quinta, que é o dia que eu faço superiores, que não precisa de tanto carbo, aí diminui a quantidade de carbo. É, porque tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Não adianta fazer só a perna, ficar com a perna... Não, não. É o sabirila, né? É o quê? Sabirila. O que é o sabirila? Em cima gorila, embaixo o sabiá. Dá para dar um intervalo? Ou está muito cedo? Não, desculpa, galera, desculpa. Eu vou começar. Ô, Charlie, manda os cartões aí, amarelo e vermelho, que a gente vai começar a deixar o pessoal... Essa é a nossa superou. Sabirila. Ai, Jesus. Quebrou a convidada. É, pois é, a gente estava indo tão bem, né, Elisandra? Valeu, obrigado, Manu. Até fiquei vermelha, perdão. Obrigado, Manu. Ai, foi sem querer que eu tenha essa mania. Foi bem sem querer, meu. Mas, ô, Elisandra, vamos voltar nós aqui para a terra? Elisandra, sabe que não foi nada, né? Deixa eu fazer a pergunta para ela, então. Manda, Henrique. Vamos retomar a seriedade desse programa. Por favor. Isso aí. Tu tem uma rotina que não é só o fato de ser uma atleta. Não. Também é mãe. Sim, dona de casa. Como é que você consegue conciliar isso tudo com... Normalmente quando o atleta é só atleta, ele se dedica a só isso, ele treina. Não, tem outros a fazeres que te... Querendo ou não, tu tem que dar conta também, né? Tem. Como é que faz para treinar e ainda cuidar de uma família? É mulher, né? Mulher se vira nos 30. Meu Deus. É isso aí, né? Não desliga nunca. Não, nada. Aí, tipo, eu tenho a minha rotina, eu deixo tudo programadinho. Aí tem o meu filho também, eu levo em busto para a escola, cuido desafazeres domésticos. Muitos pensamentos que eu tenho diarista, empregada, não tenho. Se eu que faço tudo serviço de casa. Já conta com uma academia também ou não? Claro, já aproveita, né? Já gasta umas calorias a mais também. Faz aí, dá para aproveitar, fazer tipo um alongamento, ó, vou passar o aspirador. Claro, tudo. Botar a bombona de água, assim também. Ah, você bota a bombona de água? As compras do mercado colocam. É, só que a bombona de água a gente nem abaixar assim para pegar a bombona não. A joelhinha. Não, eu já nem tento, né? A joelhinha prepara a coluna, o joelho. Eu já nem pego. A Manu ia chamar ela para colocar a bomba de água na casa dela. Na minha casa, porque a bombona de água pesa mais que eu. Tem uma pergunta do Eusébio aqui também, aproveitando. Quanto tempo tu está treinando, né? Qual a tua altura e peso agora? E quanto você pesava no início? E depois aproveitando a pergunta do seu Wilson, né? Um pouquinho sobre as competições, também já falou mais ou menos onde tem, né? Mas só para o seu Wilson daí também rememorar essa questão de onde tem as competições de fisiculturismo no Brasil. Então, treinando para campeonato, eu sempre gostei de fazer ginástica. Ginástica, musculação, se você me pedisse hoje, se você gostava de fazer, não. Eu não gostava de fazer musculação. Depois que eu engravidei, que eu tive meu filho, aí só a ginástica não estava me ajudando no que eu queria. Certo. Que era o emagrecimento, que eu queria voltar ao meu corpo natural, que era antes, né? Normal como era antes. Aí eu fui e conversei com a minha professora, que hoje é a minha personal. Ela disse, Eli, vamos começar a fazer aula de personal. Mas fala o nome dela, fala o nome dela. Cristiane Tondo. Ah, Cristiane. A Cris, isso. É uma das professoras mais antigas de Jaraguá, ela, assim. Ah, que legal. E eu estou com ela até mais ou menos uns 10 anos já. Ai, que caramba, velho. Já faz tempão, assim. Show, show. Deixa eu ver o que mais que ele perguntou ali. Quanto tempo eu estou treinando? Quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Quanto que você pesava no começo ali? Meu peso normal, para a minha altura, eu tenho 1,66m. E o meu peso normal era 66, 65. É que o peso tem uma relação ali. Tem a questão do músculo, que tem o peso, mas tem a gordura que tem o peso também. Então, às vezes, pode pesar a mesma coisa, mas é músculo e não é gordura, né? Isso, tu faz uma troca, no caso, né? Então, assim, quando eu comecei, antes de eu começar, eu pesava 65 quilos. Cada off que a gente faz, antes da preparação, né? Tipo, o campeonato em vista, já faz mais ou menos quase um ano que eu estou em preparação, estou em off. Então, é o período que a gente come mais carboidrato, para ter mais força, para treinar mais pesado, no caso, né? Então, eu cheguei... Esse foi o off mais pesado que eu tive. Eu cheguei a 82 quilos. 82 quilos. Eu tenho 1,66m, então pensa. Então, assim, para subir escada, para fazer qualquer atividade, era muito ofegante, sabe? Era bem cansativo. Cara... Agora, eu já estou com 74, então, daqui para frente, a gente vai reduzindo aos pouquinhos. Mas se você levar em consideração, ó, 1,66, 10 para cima ou para baixo, está dentro do patamar, então... Eu tenho 1,64 e tenho 49 quilos. Eu tenho 1,78 e 78 quilos. Está dentro do padrão. Olha aí. Eu não sei. Mas eu como hambúrguer e como pizza. Ah, eu como pizza, como xirra. É, comi pizza final de semana. Boa, boa. Tu vai... Pergunta para ela responder já, já. Mas pergunta... Esquece do sabiáculo, não sei o que lá. Sabirila. Sabirila. Deixa eu te perguntar. Eu estudei. Em 2020, você trocou a federação, depois de um tempo de pandemia. O que significa troca de federação? Que daí, logo em seguida, você foi em terceiro e quarto lugar, né? É, mano, está vendo? Já, já, então, a Elisandra Gross respondendo para a gente aqui. Está arrumocotando ela. Nossa, fisiculturista de hoje. Se liga aí, cara. É o programa de número 50. Arena dos Esportes. Eita! Jaraguá do Sul é vibrante. É gigante. Cidade de povo ordeiro e trabalhador. E trabalhador. Parabéns, Jaraguá do Sul, pelos 146 anos de histórias. E para homenagear, dia 25, nas redes sociais, na Jaraguá. Acompanhe o Jaraguá Vista de Cima. Uma homenagem com os mais belos pontos turísticos de Jaraguá do Sul. Fique ligado nas redes sociais da Rádio Jaraguá para conferir. Conscientização, Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Para começar o dia, um pão quentinho, um cafezinho, um beijo que alegria. Um dia para curtir e aproveitar. Almoço e família, momentos para você estar em boa companhia. Está com todo o dia no seu lar. Rancho Bom, tudo de bom para o seu dia. Tudo de bom para o seu dia. Rancho Bom, tudo de bom para o seu dia. Rancho Bom. Sétima festa do Colôno e da Tilápia. Shows, bailes, desfiles, exposições e gastronomia. No Parque de Eventos de Massaranduba. Dia 5, entrada gratuita. Tarde da Terceira Idade com Grupo Sangue Novo. Escolha da Rainha. Banda Porto do Som. Theo e Edu. E show nacional gratuito com Banda Malta. Diz pra mim o que eu já sei. Tenho tanta coisa na... Dia 6, entrada gratuita até as 20 horas. Seminário da Riso Cultura e Psicultura. Show com Chico Sérgio. Show com Gustavo Bardim. Banda Primeira Dama. Luana Matia. E show nacional com Taeme e Tiago. Ela se arrependeu. Dia 7, domingo. Desfile comemorativo. Show com Banda Pedra no Rim. Show com Omar Kuhlman. E show nacional com Mayara e Mara Isa. É, na hora que eu te beijei. Foi melhor que eu imaginei. Apoio Cooperativa Juriti, Cressol, Brasélio Tratores e Acian. Realização W Eventos. Mega Produções. Litoral Eventos. Nas madrugadas, a Rádio Jaraguá também te faz companhia. Clube da Insônia. Os sucessos que você gosta de ouvir tocando na sua rádio favorita. Clube da Insônia. Nas madrugadas da Rádio Jaraguá. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. Futebol. Arena dos Esportes. Futebol. Henrique Poto. Vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. É, que acabou para o Juventus no último sábado, né? O Juventus pegou o São Luís lá em Juí. Era um empate por 2x2. Um jogo até certo ponto divertido, o jogo lá em Juí. Gramado encharcado. Parecia que era uma partida... Ah, o tempo estava chuvoso? É, parecia que era uma partida meio impraticável. Com várias poças do gramado. Dois times eliminados. Parecia que ia ser aquele jogo assim que não ia dar em nada, sabe? O São Luís também já estava sem chance? Também sem chance. Mas foi um jogo bem legal, os dois times bem abertos, buscando o gol. O São Luís saiu na frente. O Juventus buscou o empate. Aí no segundo tempo o São Luís voltou à frente. E no último lance do jogo, o garoto lá da base, o João Arturo, fez um cruzamento. O Márcio Goiano, que era lateral do Juventus ali em 2012, quando o Juventus subiu, tentou cruzar e fez o gol contra. Ou seja, já era os 49 do segundo tempo. Pô, já estava nos acréscimos. Já, já estava nos acréscimos. Foi o último lance derradeiro mesmo. Depois só deu a saída de bola ali e acabou o jogo, né? Então foi legal porque foi um jogo que valeu assistir, assim. Foi um jogo que prendeu a atenção, foi lá e cá, foi bem divertido. Não foi aquele jogo morto, assim, de final de campeonato para os dois, né? Agora o Juventus ganha uma pausa prolongada. O time já foi jogando... Não disputa a Copa Santa Catarina. Não disputa a Copa Santa Catarina. Que lugar que ficou no geral? Não ficou em último, gente. Não, ele ficou em penúltimo, né? O último acabou ficando próspera, né? Do grupo ali, o Juventus ficou em penúltimo. Se tivesse ganho, até poderia passar o Marcílio Dias ali, mas tudo bem, né? O importante é que o Juventus reagiu no final do campeonato e além de reagir, ele encontrou um treinador que já deveria ter um pré-contrato assinado para votar ano que vem, que é o Ilha de Matia. Verdade. Que além de ter uma identificação com o clube, foi jogador aqui no passado, é um cara muito inteligente, o cara conseguiu arrumar esse time com as peças que tinha, jogadores saindo e mesmo assim ele mantendo o time competitivo. Então, olha, o Willian só pode ir embora daqui, eu sei que ele está em Jaraguá ainda, né? Mas ele mora em Floripa, que é pertinho, mas só vai embora com o contratinho pé assinado para voltar na Série B do ano que vem. Ah, não tenha dúvida, né? Sim. Classificou na chave do Juventus, o Caxias em primeiro com 27, o Aimoré em segundo também com 27, foi um ossinho duro de rua aqui, né? Foi. O Cascavel ficou em terceiro com 25 e o Azulis, que era a sensação do momento, classificou entre os quatro com 24, foi administrando depois. É, três pontinhos de diferença no Caxias, né? Então, na verdade eles perderam para o Caxias na última rodada, né? Por isso essa diferença de três pontos para o Caxias, então foi muito bem, foi muito equilibrado a parte de cima da tabela. Aí depois ficou o São Luís com 18 em quinto lugar, o Marcílio em sexto com 14, em sétimo o Juventus com 12 e o Próspera na lanterna ali com seis pontos. É, se o Juventus ele vence, ele é 14 também, né? Então, pode até roubar essa posição do Marcílio, mas tudo certo. O importante é que no final da temporada se encontrou. Deu uma retomada, né? Deu uma retomada, saiu algumas nuvens que estavam em cima do João Marcato, ali umas nuvens negras, né? Espero que o que foi errado para esse ano se corrija para o ano que vem, o aprendizado fique e que a gente volte mais forte ali na Série B para arrancar de novo, como diz o hino, né? Ressurgir para a vitória. É, e ao mesmo tempo, como você falou, né? Demonstrou que nós temos atletas aqui formados na base que vão poder ajudar o Juventus. Vale a pena observar, o Júlio jogou boa parte da temporada, o João entrou nesse jogo ali muito bem. No outro jogo ele já tinha entrado, já sofrido um pênalti, né? Que depois foi desperdiçado pelo Ederson. É o Ederson, né? Que perdeu. Wesley, Wesley. Agora não lembro quem é o jogador que desperdiçou o pênalti. Mas, enfim, é um jogador que também tem muito potencial ali e pode ajudar bastante o Juventus. O Elber perdeu o pênalti aqui no jogo. Não, mas não nesse jogo. Foi aquele que tu estava no João Marcato também, que o João entrou, aí ele foi dividir a bola ao goleiro, o goleiro foi socar e socou a cara dele, não a bola. Ele foi a nocaute e foi substituído, não estava nesse jogo? Não estava lá. É, então acho que era o Lucas que estava lá fazendo a reportagem. É, esse jogo ali, então ele entrou e logo saiu. Ele sofreu o pênalti. Aí o Weber foi lá, comprou o pênalti e perdeu ainda, mas tudo bem. Mas faz parte do processo. Faz, faz parte. Se o Rafael Veiga perdeu e se o Benedetto perdeu... Rapaz, perdeu dois cada um aí, né? Eu posso fazer um som... O que é o Elber? O Elber, tu tá com o cartão amarelo já hoje, tu... Eu posso fazer só um parênteses? Pode. Só bem rapidinho, um parênteses em relação aos Juventus. Gente, o masculino não tem mais nada esse ano, mas o feminino vai ter jogos ainda. Legal. Em agosto tem um jogo no João Marcato junto com a festa junina do clube. Mas é amistoso ou já é jogo de campeonato? Que eu saiba, eu acho que é mais amistoso, pra quem entende. Mas vai ter algumas competições aí que a gente vai poder estar conferindo, né? Isso aí. Então só pra vocês ficarem ligados que o João Marcato ainda vai estar trabalhando ainda esse ano. Tá bom, né? Esse é outro ponto a ser colocado, né, Joey? Porque antigamente fechava a temporada do Juventus, passava o cadeado do João Marcato e só abria de novo quando tivesse jogo, né? E agora o João Marcato é um ente vivo, tem lá espaços pra ser alugados, tem quadros de areia, tem campo de society, tem um bar lá também que funciona o tempo todo. Ah, inclusive, deixa eu até mandar um alô aqui, o Paulo. O Paulo já mandou um salve aqui pra gente, ó, tá lá no comecinho, abraço, boa noite turma. Aí é o Paulo, marido da chefe Ju Lazares, meu, que é feraça no assunto, cara. Então é isso, hoje o João Marcato tá, o Juventus não vai ficar fechado até junho do ano que vem, o clube vai estar aberto, vai estar funcionando, né? Só que o futebol profissional vai estar com uma breve pausa. Gente, tem futebol de areia lá, gente. Tem os molequinhos que estão jogando estadual, ainda tem o feminino que tá rodando. É, bem lembrado esse ponto que tem também a quadra que você pode locar, pode fazer o seu funcional, pode fazer a sua atividade, né? E dessa maneira você contribui com o clube também, né? Que agora começa a preparação, o planejamento pra temporada 2023. E já sabe onde errou, já sabe onde acertou, agora é colocar tudo na pontinha do lápis e fazer tudo certinho no que vem. Então tá aí, ó, explicadérrimo. Vamos voltar com a nossa entrevistada aqui. Arena dos Esportes, entrevista. A Arena dos Esportes, entrevista. Nós estamos recebendo aqui a Elisandra Grotti. Estamos batendo um papo, porque ela é fisiculturista. E comentando como é a maneira. A pergunta que você fez pra Elisandra, por favor. Não, é que eu perguntei que em 2020, em novembro de 2020, você fez a mudança de federação. O que que significa trocar federação? Porque logo em seguida você foi terceiro e quarto lugar em campeonato, né? Na outra federação, isso. Sim. Eu era da IFBB, é uma federação mais do Brasil, mas acontecem poucos campeonatos, assim. Ah. Em torno de três a quatro no Brasil todo, no ano, sabe? E essa NPC, que é a federação que eu tô hoje, cada mês é de dois a três campeonatos no Brasil todo. Então, é muito mais chance de você se tornar profissional do que pela outra federação. As regras, basicamente, as mesmas. Quase as mesmas, sim. O que muda um pouco, o que diferencia é o shape da IFBB. É um pouco mais slim, um pouco mais... Não tanto músculos quanto da outra federação. Então, eu tive que trabalhar pesado em cima pra conseguir, em torno de um ano, conseguir me adequar ao que os jurados pedem na outra federação. É porque você ficou... não ficou parada, né? Mas teve a pandemia. Teve a pandemia. E como é que você se virava na pandemia daí? Aí eu me virava nos 30. Eu pegava o que eu tinha em casa, eu tinha a caneleira, então me ajudou bastante. O meu coach passou um treino... Então, eu pegava cabo de vassoura, eu usava o que eu tinha em casa, né? Cabo de vassoura, pegava, colocava duas bombonas de água, aquelas de 10 litros, sabe? Eu, do ladinho assim, deixava pendurado, fazia agachamento, me virava com o que eu tinha. O leg press, ela colocava o choquito na sola do pé ali e ficava subindo e descendo ele dá uns 100 quilos, mais ou menos. Mas uma situação que eu comentava aqui é esse ponto. Poderia ter virado, né? Pra quem é atleta, e depende muito disso, poderia ter virado e falado assim, ah, tá pandemia, não vai ter campeonato, né? Mas se não tiver esse foco, né? Não, tem que ter o foco. Porque senão depois o prejuízo é grande, aí tu tem que correr atrás. E o teu esporte, por exemplo, se tu parar um tempo pra recuperar, vai quase o dobro do tempo, né? Porque demora, né? Não, na verdade tem a memória muscular, então eu posso ficar algum tempinho parado, mas quando eu volto tem a memória muscular. Não, peraí, peraí, o que é essa memória muscular? Conta pra nós. É, então assim, eu posso ficar, como eu tenho bastante músculo, eu criei, né? Então eu posso ficar um tempinho afastado, mas quando eu voltar, o músculo volta novamente de novo. Sério que existe isso? Existe, memória muscular. A minha memória muscular é uma vaga legal. É aquelas lembrancinhas que tu pega pra... É uma vaga lembrança, ele não lembra de nada, cara, é. Eu vi até, tem uma pergunta ali, se é dividido por como é que é peso ou se é por altura. Como é que é? São, no caso das wellness, assim, do feminino, né? É, porque eu vou te falar assim, ó, o Jonathan Lippere já esteve aqui, a gente já conversou muito sobre esse assunto, porque pros homens é o lance, é o triângulo, né? É, e é o peso, o dele tem que bater o peso, mas é o peso, das mulheres não. A gente é feito por altura só. Então, no caso, cada campeonato que a gente vai tem que fazer pagar pra cada, como é que eu vou dizer, cada categoria. Então, eu vou na categoria pela altura, né? A minha categoria é a Open C, que é até 1,68 a altura. Certo. Aí eu vou pela Master 35, porque eu tenho mais de 35. E agora eu vou, concorre com pessoas até tal altura. Hoje quem foi que inventou que 35 é Master, cara? É Master. Master de experiência. Eu tô quase chegando no Master, então, né, galera? Para. E aí agora, esse ano, eu entrei na categoria Master 40 também. Isso. Quarentei, né? Então, agora... Mas dentro da Master é 40, é só o pessoal que tem 40 anos. 40 anos. Independente de altura, tá? É a idade, né? É por idade. E a C que você colocou daí é por altura. É por altura. Então, pode competir com pessoas mais novas com pessoas mais velhas. Isso. Aí se torna... A chance de ficar no top 3 ali é mais complicadinho. Porque daí tem meninas de 20, de 20, de... É uma mistura de idades, assim, sabe? Legal. Mas para cada categoria, vai lá o cascalhozinho para a prescrição, né? Vai de... Aqui, na região, varia de 150 a 200 reais por categoria. Por categoria. Então, se eu vou em três categorias, então faz os cálculos aí. Então, assim... E não é só isso. É isso que é comentário. Então, no dia tem a pintura, que também é 250 reais. O que é essa pintura? É feito toda uma preparação na pele uma semana antes. Como é feito para tomar água, também é feito na pele. Então, nós compramos fubá, aquele mais grosso, misturamos com detergente neutro. E aí você vai esfoliando a tua pele, toda ela, para tirar o excesso de gordura que tem. Então, não pode usar creme, não pode usar óleo, não pode usar desodorante, nada. E aí, nem no dia do campeonato, porque você não mancha. Então, se você subir manchado em cima do palco, é descontado o ponto. Caramba! É feito uma pintura, então, são duas de mão que eles, geralmente, é feito, né? Então, a primeira... Mas você aplica num período? Você aplica uma... No dia do campeonato. Ah, tá. É feito no dia do campeonato, algumas horas antes. Então, passa a primeira de mão, espera secar na frente do ventilador, espera secar tudo. Depois dá a segunda de mão. Tudo isso é feito para aparecer mais a musculatura, porque é muita luz em cima. Então, se não for feito um trabalho bacana, uma cor bonita, não vai aparecer o que que a gente está, a tempo, batalhando para isso. Então, é feito... Mas não dá para pintar os gominhos, aproveitar que vai pintar ali. Fazer o desenho, fazer o desenho, né? Pegar a caneta, assim. E aí, a gente tem o gás, então, é um esporte muito caro, sabe? Então, é feito... O biquíni que a gente usa não é o biquíni de praia, é o biquíni que é feito... É confeccionado, então... Personalizado, né? Personalizado, são pedras. Mas... Material, assim, como é que... Tem desde camurça, aquele camurça, né? Sim, sim, sim. Aquele mais... Elastano, alguma coisa assim? Sim, elastano, isso. Essa era a palavra que eu ia falar. Então, é colocado pedras, pedrarias para em cima do palco, com a luz, dá aquele brilho, assim, sabe? Fica a coisa mais linda. É uma preparação mesmo. É tudo uma preparação. Não só a parte... Não, mas... Duas semanas antes, com a parte da esfoliação. Tudo. Aí é feito toda a preparação da pele, aí tem a make, tem o cabelo, aí tem o biquíni, tem a sandália, tem os acessórios, tudo isso é investimento. Aham. Caramba, gente. E quantas pessoas, em média, participam aí da competição? No último campeonato que eu fui, que foi o ano passado, que é o Sardinha, foi em Balneário São Boril. O Sardinha, os clássicos, né? É, esse é um dos mais disputados na região, assim. Nós estávamos, no geral, mais de 800 atletas. Caramba. Nossa. Era muita gente. E aí, até então, nós pensávamos que ia ser em dois dias, no sábado e no domingo, mas foi um dia só. Por que que é essa sequência? Eles botam uma, uma, é, por tamanho? Ou como é que é? O que que é a sequência? Não, eles colocam, geralmente, eles colocam as outras categorias, porque a wellness é uma das categorias que as pessoas mais gostam de ver. Ah. É uma categoria bonita, são mulheres bonitas. Deixa pro final. Então, eles deixam no final, pra atrair pro público ficar até o final do evento. Ah, entendi. Mas quem ficar, até 12 da manhã, lá... A família fica. A família fica, né? A família fica. É, tem... Esse é um dos pontos, né, cara? Mas é... É... Como tem muita gente, você pega uma quantidade de pessoas... É cansativo, se torna cansativo. Aham. Mas é gostado que faz, né? É gostar, é gostar. Tudo, tudo tem o seu preço, né? Tem, é isso mesmo. Por que que você deixou de comer o hambúrguer, porque, né? Sim. E aquela história, daquela primeira participação pra hoje, o que que você vê de diferente na Elisandra hoje? Eu vejo, assim, que eu evoluí não só fisicamente, mas a minha mente, a cada campeonato, a gente vai ficando mais forte, sabe? Então, assim, pode me oferecer, ó, um exemplo, a minha família vai e gosta de pizza, gosta de pedir um lanche ou alguma coisa. Aham. Na semana do campeonato, ou quando eu tô em preparação, eu tô tão focada que pode colocar a coisa que eu mais gosto na minha frente, que eu não sinto vontade, sabe? Porque isso é a tua mente que tá ali, se tudo tiver qualquer deslize, aí complica tudo, né? Outra coisa que mudou, Joê, quando ela sai pra caminhar com o Choquito, agora, quando o Choquito canta, ela põe o Choquito no braço aqui e leva pra casa, carregando. Você tá engraçadinho hoje, né, cara? Abra, Choquito. Daqui a pouco eu vou querer saber, Delisander, esse ponto, você falou, o que que você utiliza quando é aquela situação pra mesmo focar e concentrar, né? Um gosta de dançar, cantar, outros lê livro e por aí afora, e também dicas pra quem quer iniciar, né, no fisiculturismo aí, de uma maneira saudável aí, pra coisa funcionar. Até porque ela deixou bem claro que não é só subir no palco lá, tem um monte de coisa que tem que ser feita pra chegar no palco, sim, e brilhar. Então, fiquem ligados aqui no nosso Arena dos Esportes, edição de número 50. Arena dos Esportes. Belo Vale Eventos apresenta. Show Nacional com Lucas Loco. Dia 20 de agosto, no Belo Vale Sítio de Eventos, no Rio da Luz, em Jaraguá do Sul. Ingressos no site ticketcenter.com.br. E aí, torcida do Jaraguá, quem tá falando é o goleiro João Neto, e estou aqui pra te convidar a se associar. Conheça o Plano Ouro, que te dá direito a uma camisa oficial do Jaraguá Futsal. Contamos com você. Apoie o Aurenegro Jaraguáense a buscar mais conquistas. Seja sócio torcedor e vamos juntos em 2022. Mais informações no site www.socioaurinegro.com.br. Com você, o Jaraguá é muito mais forte. No Comprão, eu pago com qualquer cartão. Vende crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Detergente IP Fragrância 500ml, R$ 1,99. Papel higiênico Sirius Premier 30m, Cleve 32, Pag 30 unidades, R$ 26,99. Água sanitária girando sol, frasco com 5 litros, R$ 11,19. Shampoo, seda, ceramidas, fragrância 670ml, R$ 10,99 no cartão Coque. E leve tudo no cartão. Tão, tão, tão. Melhor preço é no Comprão. Essa é pra você, aniversariante deste mês. A sua Rádio Jaraguá vai te presentear com um rádio novo, personalizado. Pra participar, manda pro Watts 984650230. Uma foto do seu radinho velhinho e sua data de aniversário. Pronto. Aí é só torcer pra esse rádio exclusivo ser seu. Promoção, meu rádio novo. Só podia ser mais uma da sua. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, chega junto, chega mais. Na sua Jaraguá. Música, alegria, alto astral, comunicação positiva, informações e prêmios. Apresentação, Carol Rowling. Arena dos Esportes, Futsal. Arena dos Esportes, Futsal. A equipe de Jaraguá já matematicamente classificada pra próxima fase, viu Henrique? Coisa boa, né? Começou o ano com o pessoal um pouco de dúvida. O time dando umas titubeadas ali. Mas a gente sabia que era porque faltava ainda alguns jogadores entrar em ação. Faltava ainda o time engrenar no esquema tático que o Xan estava propondo, né? E agora não. Agora o time já engrenou. Venceu o São José na sexta-feira ali por 2x0 fora de casa. E olha só, gols de quem? Gols do Felipe de perna direita. Aliás. E também o Canhoto fazendo o gol de perna direita. E a jogada, né? E o Eca, né? A jogada do gol do Felipe, toda trabalhada pé em pé. Uma jogada ensaiada, coisa mais linda, né? E depois o gol do Eca também, que... Ah, dedo treinador, né, cara. O Eca tá que nem vinho, né? Quanto mais velho, melhor, né? Melhor, né? A galera vem com tudo. E o Felipe se especializou, Canhoto, em fazer gol com a perna direita. Muito bem. Tá na função que não é dele, né? Tá jogando lá na frente ali. Foi um jogador que se adaptou lá na frente e tá dando resultado. Sabe outro jogador que se adaptou lá na frente e deu muito resultado? Quem? O Toto. O Toto começou no futebol de Jaraguá com meio de campo. Aí um treinador chamado... Qual que é o nome do treinador? Fugiu o nome dele. Mas, enfim, o cara colocou o Toto de centroavante e o Toto desandou a fazer gol. Olha aí. É, foi em 90, o treinador do Juventus fez isso. Não é... E deu certo e o desandou a fazer gol. Então, se as vezes o jogador joga a vida inteira numa posição, daqui a pouco o treinador... Não, mas acho que ele tem o perfil pra aquela função ali. Talvez ele vai auxiliar mais porque o outro atleta complementa ele e isso é muito bacana com os resultados aí. Ah, é. O treinador era o Dito Collor. Dito Collor. O treinador que inventou o Toto de centroavante e o Toto virou o que virou. Que funcionou. Funcionou. Ó, das 22 equipes nós estamos na nona colocação, né, com 26 pontos. Muito mais pontos que o ano passado, a temporada inteira. É, e faltando alguns joguinhos pra fechar essa fase, né. Pega o Tubarão agora dia 20 em casa, depois sai pra enfrentar o Marechal. Quarta-feira agora, viu gente, na arena. Quarta-feira, 19h30. Às 19h30. Aí pega o Marechal lá no Neibarca. Pela liga, né? Pela liga, é. Pela liga. O Catarinense nem vamos comentar nesse momento. Aí pega a dupla do Paraná ali, pega primeiro o Marechal fora, depois o Campo Mourão aqui em Jaraguá. Aí o clássico com o Jeque na penúltima rodada. Aí vai ser lá no Calhance. Quem sabe ele já disputando uma quarta colocação ali, já um mando de campo na próxima fase, né. E fecha com o Foz em casa ali no dia 20 do 8 às 19h na arena. Então quatro joguinhos, cinco joguinhos pra fechar essa primeira fase da liga. E o Jaraguá com a classificação já assegurada. Sete vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas. Muito bem, obrigado. Vamos lá. Parabéns aí, Prof. Xande. E terminou agora há pouco o Marechal Cândido Rondon e Pato. Oito a um pro Pato. É, fora de casa, hein? Oxi. Fora de casa. É, quase um Brasil e Argentina. Um Brasil e Alemanha, né? Eu ia falar Brasil e Argentina, gente, pra não avacalhar com o rolê. Falando em Brasil e Argentina... Tá rolando um sul-americano feminino, né? Feminino. É, daqui a pouquinho a gente vai falar. Porque agora nós vamos falar com a Elisandra, a nossa entrevistada de hoje. E a pergunta que fizemos antes de iniciar o intervalo era... O que você costuma fazer pra concentrar? Que você falou, ah, não, pode trazer o que for e tal. Você costuma ler, ver alguma série, ouvir alguma música, algo do gênero? Eu gosto de colocar meu fone de ouvido e ficar ouvindo música. É. Naquela semana, na última de finalização ali, que é mais... Certo. É um esporte muito individual. Aham. Que é você contra você. Caramba. Não é você contra os outros que estão lá, mas é você contra você mesmo. Então tem que estar focado no que você quer. Eu coloco o meu fonezinho de ouvido. Tem algum estilo de música? Eu gosto de ouvir música gospel. Ah, é? Nessa semana de preparação ali. Campeão, vencedor, Deus dá. É isso aí. Perdemos um talento para o rádio. Não, olha. Pera aí, pera aí. Vai todo mundo aí, vai. Virei a cadeira. The Voice. Eu já falei, precisa voltar àquele show, os radialistas cantam, né? Ele cantou Legião. Ah, não guarde. Vamos voltar. Vamos voltar ao Legião. Quero ver só. Que isso, cara. E eu vou de The Voice. E agora sim, The Voice, tá bom. Vamos dar o The Voice à nossa convidada. Vamos dar a The Voice, é. Porque o café já chegou lá, o cafezinho já está ali, ó. Mas é o café jogador, né? É, o café. Isso. O café. O Carlos Eduardo. Tem café pós-programa hoje, Manu? Tem, tem café pós-programa hoje, galera. Tá bom. Mas, gente, vamos aqui para a fase. Nunca tem café, café. Gente, daqui a pouquinho nos bastidores a gente conversa, tem visita. Ah, é verdade. Eu estou só esperando para falar que o café desceu amargo no dia do jogo das estrelas. Ah. Café do... O João Neto ficou só parado assim, o café desceu assim, quadrado aqui, ó. No golaço. Mas é super pouca. É, vamos falar sobre isso, tá bom. Mas nós estamos falando de desigualdade. Então você ouve música gospel, né? Isso, vamos só. Vamos concentrar. É, da música gospel. E tem o marido e tem o seu filho, né? Como é que fica o apoio deles naquela semana? Eles te ajudam? Ficam na mesma vibe ou cada um no seu? Na verdade, eu tenho o apoio deles sempre, sabe? Eu acho que o apoio da família, assim, é essencial. Importante demais, né? É bem importante. Eles não gostam muito, assim, das finalizações. Das comidas, né? É, né? Porque, assim, o meu prato é um potinho, assim, pequenininho, sabe? Toda a minha alimentação é pesada. Eu tenho uma balança. Pesada no sentido de pesar na balança. Pesar na balança, é isso. Certo. Então, assim, a minha alimentação se baseia hoje em dia. Mas o astronauta não vai só uma pílula? Pois é, tá vendo? Aí, comi menos que eu, ó. E aí, você vai lá, prepara, deixa tudo já prontinho. Tudo prontinho já, nos potinhos, já fica mais fácil. Mais uma pergunta que não quer calar. Quantas refeições você faz por dia? Seis. Seis? Seis. Incluindo o café da manhã? Incluindo o café. Certo. É, a gente depois... Influencia muito, tá? Muita gente fala assim, ah, mas não ganho peso. Ah, mas não ganho. Mas quantas vezes você come por dia? Ah, eu como de manhã, daí almoço... Fica um intervalo muito grande, né? Eu vou almoçar às três da tarde, que daí eu já janto. Acho que tá fazendo certo. Mas eu faço seis refeições por dia e ganho peso, não tem problema. Bom, mas o carboidrato, qual é a quantidade... Desculpa. Tem a diferença da semana anterior ao campeonato e tem o diariamente. Quanto é que tu coloca de carboidrato? Carboidrato. No caso agora, quando eu tô na fase de off, eu chego a... Por refeição, geralmente, é 300 gramas de carbo. Esse carbo inclui ou arroz ou batata inglesa. Isso que eu ia falar, né? Só batata, né? Também, senão cansa, né? Só batata inglesa. Não, mas é arroz ou batata, né? É, na verdade, eu sigo todo o plano, né? Eu sigo conforme ele coloca lá. Mas tem uma variação de leve, assim, pra não ficar sempre frango, sempre... Não, batata doce, não. É, batata doce... Esse meu coach não utiliza batata doce. É, porque a batata doce é um fero. O Jonathan, por exemplo, é batata doce e frango. É. Isso depende de coach pra coach. Sim, o que ele vai fazer. Alguns incluem isso. Alguns incluem, outros não. Então, a minha é mais que a aveia... A Suelen teve aí também, mas não lembro da batata doce, não. Falou que a alimentação também é... É, mais ou menos isso. É, a gente segue conforme com ele, né? Mas tem algo, assim, de diferente que tu come ou tu come o básico, assim, da, tipo... Comida. Comida de verdade mesmo. Ah, legal. É isso aí. Arroz integral ou nada? Não, arroz branco mesmo. Ó, arroz branco. Sabe, é quem disse que come mal, fisicoturista? É que são porções, gente. Lógico que come, se alimenta bem, porque precisa ter energia... Pra poder treinar pesado depois. Exato. É isso aí. O problema não é comer, o problema é fazer exercício. Gente... Ah, é verdade. Tá certo, tá certo. Esse é um ponto que vale a pena a gente repassar pros nossos ouvintes e pras nossas ouvintes, que é aquela história. Tanto ganhar peso quanto perder peso... Não fala perder, né? Quanto emagrecer. É. É delicado, porque nada funciona se você não tiver uma rotina de alguma atividade física. É. E há um acompanhamento por um nutricionista. Nutricionista. Ah, mas a minha amiga come assim, então eu vou fazer o meu amigo comer aquilo. Não, cara. O que eu vejo seguido nas redes sociais é assim, aqueles desafios 21 dias. Aí a pessoa vai, faz 21 dias, faz dieta, faz o treino que a pessoa, a influencer digital faz. Nesses 21 dias você vai perder peso? Claro que vai. Mas e depois? É a manutenção. Exato. Aí você vai voltar a comer, ou você vai ficar comendo só aquilo lá, salada e comida. Jejum intermitente e tantas outras coisas que tem hoje em dia ali. Por isso que eu digo, procure um profissional na área de alimentação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque assim, também pra ter essa rotina que você tem, não é só... tu tem que ter um mental muito forte. Ter acompanhamento de psicólogo também, ou você encontra forças você mesmo pra... Não, eu tenho uma terapeuta. Essa parte é importante, porque as pessoas abrigam você contra você. Sim. E você tem que conseguir vencer essa briga de você mesmo. Sim, com certeza. É o diabinho de um lado e o egípcio do outro. É isso aí. Ele meteu o ombro o tempo inteiro, né? Literalmente. E é por isso que você tem o importante é o profissional... Tem uma profissional que me ajuda. Legal. Então, pessoal, mais uma coisa, né? É toda uma equipe, não é? Procure nutricionista, procure psicólogo, procure vários profissionais pra te ajudar. Claro, pra poder ajudar. Um personal também, pra poder passar o treino certinho, não se lesionar, né? Porque pelo excesso de carga que a gente utiliza, né? Depende... Pô, eu vi a quantidade que você tava fazendo inferior, né? É. Na perna, eu falei, pra que que um monte dessas anilhas ali, cara? Eu achei que era... Fazia parte ali do complemento da coisa. Do suporte. Não, era peso, né? Era peso, mano. Eu falei, que tá louco, mano. É. Mas é assim que vai desenvolvendo o músculo. Isso que é o ponto, né? Isso é muito legal. E pra quem tá querendo iniciar... Igual o Silvíus perguntou se é só pra pessoa bonita, que não é o caso dele, não dá pra participar desse tipo de competição. Pô, Silvíus, já tá se eliminando sem tentar, Silvíus. Não, mas a beleza, você sabe que depende muito de cada um, de cada um pra cada um. Pergunta pra sua esposa se ela não te acha lindão. É isso aí. Ela dá-se bem agora. É isso aí. Nossa. O mais importante é aí, ó. Do ladinho, ó. Não faz essa mesma pergunta pro Paulo. Para o Paulo tá ali, ó. Já mandou o salve pra nós também. E, Elisandro, assim, pra quem quer iniciar nessa pegada aí? O que você indica? Ah, eu quero ver... Acompanhar algum tipo de competição pra ver como é que funciona? Isso mesmo. Ou não? Primeiro vá, vê como é que funciona. Pegue gosto pelo negócio e depois procura um coach. O coach vai montar a tua dieta, vai fazer teu protocolo. E aí, em cima disso, ele vai te dar um encaminhamento, ó. Tem que seguir nessa linha aqui, ó. E aí você vai seguindo certinho que vai dar certo. Boa. Boa. Próxima competição, quando? Onde que o pessoal encontra a Elisandra Grosch? O próximo campeonato vai ser em outubro, em Criciúma, o Iron Games. Já tô em preparação pra isso. E também, quanto mais... E antes de você, você vai avisar a gente naquela semana que antecede pra gente poder... Ah, tá bom, tá bom. E aí, quanto mais antecede o campeonato, mais cardio e aeróbico a gente vai fazendo. Então, a minha rotina geralmente tá sendo aeróbico em jejum, 50 minutos de manhã. E à noite, tô fazendo também. Por enquanto, são só dois. Depois, a gente passa pra três também. E daí tem que ir secando, tem que ir aparecendo a definição e tudo. E assim, é... Tá, e esse lance... Como é que faz pra ficar com o gominho na barriga, assim? É o aeróbico, como chama? É o sprayzinho. É o sprayzinho. É tudo uma mistura de coisas. É o sprayzinho de tinta lá, que dá o gominho lá. Vai descobrir o maior segredo. Onde é que compra aquela roupinha, né? De super heróis. Aqui tem o desenhozinho. Não, porque é delicado. Eu detesto. Mas é como é a memória muscular, tu falou? Não, o engraçado é que assim, no primeiro campeonato que eu fui, que daí fiz todo o processo, tudo. Aí chegou uma semana antes, assim, eu comecei a ver, gente, eu pensei, gente, eu tenho músculo que eu nem imaginava que eu tinha, sabe, gente? Eu tenho músculo aqui, que eu nunca tinha visto, né? Porque tinha a capinha de gordura, tudo, né? Que faz parte, normal, né? Mas é muito, muito interessante ver como a evolução, assim, cada semana que vai passando, o shape vai ficando diferente até... Tá, e quantos por cento de gordura tem no corpo hoje? Ah, eu não sei, eu não fiz a avaliação. Que chega aquela... A tipômetro, né? É, eu não fiz a avaliação ainda. Mas eu já cheguei no último campeonato, eu cheguei a 12, 11, 12% o percentual de gordura. Caramba, cara, isso é menos que uma bisteca. É. É, né? É. Mas é todo um processo. Todo um processo, e assim, não tem como manter esse shape, assim, de campeonato por muito tempo. Aham. Porque você tira muitas vitaminas, é... O corpo, assim, você leva ao extremo, sabe? Nessa última semana, assim. Então é um esporte que não é pra qualquer pessoa, não, hein? É, gente... E tem uma vida útil, vamos dizer assim, a tua carreira como fisiculturista? Na verdade, quanto mais a idade vai passando, mais o metabolismo vai diminuindo, né? Vai ficando mais difícil manter o físico, né? É, então assim, como eu fiz 40 anos agora, então tem meninas que estão começando a competir agora, com 20, então assim, fica cada vez mais complicado poder competir com elas, né? Por isso que eu prefiro mais ir nessas categorias de Master, acima de 35 e 40, que tá mais no meu nível, assim, né? Hoje em dia. Ó, o Ingomar já mandou um salve, mandou até uma foto acompanhando lá a gente lá na live lá. Ó, e o Eusébio falou que se tiver bolo pelo aniversário de 50 programas, ele passa aqui amanhã pra buscar, mas só se tu passar no teste de baliza lá, Eusébio, depois pode vir aqui. É, aí sim. Fora isso, sem condições. Ó, pergunta, a pergunta do Ingomar pra você, tá, Elisandra? Isso aqui é meio pergunta surpresa. Pergunta, quanto tempo ela aguenta correndo? Mas lembra, a fisiculturista não é... Correndo, não, a gente não corre. Não, só faz caminhada mesmo, só caminhada. E assim, ela faz, você faz a situação da musculatura pra esse tipo de situação. Pra esse tipo. Não é uma preparação de musculatura pra corrida. Não, é totalmente diferente, até o treino pra corrida é diferente. Aí não tem como, a gente só faz caminhada mesmo. Mas a caminhada dela é meia hora sozinha e meia hora carregando o Choquito. Esse é o exercício que ela faz. A hora, o Choquito deve estar com a orelha pegando fogo, de tanto que o Henrique fala. O Henrique vai descer sozinho. Vai, ó, Choquito, quando você vir buscar a sua esposa, o Henrique tá aqui, tá? Ele não vai sair daqui, eu não vou deixar ele sair daqui, pode deixar. Coracione, Choquito. Agora é coracione. Coracione, ó. Ele vai te deixar um sabirila já. Sensacional. Bom, ô Elisandra, obrigado aí pela presença aí pra bater esse papo com a gente, contar um pouquinho dessa história, né, compartilhar com a gente. Teve, antes de fechar, teve algum momento ou alguma situação que você passou durante algum tipo de competição que foi engraçado ou que você lembra hoje com saudade? Deixa eu pensar em alguma coisa, mas até no momento não. Essa coisa engraçada não. Mas saudade deve ter em alguma competição que você ganhou. Na verdade, assim, o que me marcou bastante foi em 2019, que no início de 2019 eu fui pra Canoas, aí teve o campeonato lá, e aí em janeiro o meu coach faleceu. Então, assim, eu tive que pegar outro coach, eu tive que começar, bem dizer, do zero. Tive que começar tudo de novo, sabe? Eu poderia simplesmente ter desistido, mas eu toquei pra frente, busquei uma outra pessoa pra eu poder me auxiliar. Falou, tamo aqui, vamos pra frente. É isso aí. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. E o que que é, Lisandra, além das competições? Eu sei que tá muito cedo, mas assim que você deixar de competir, o que que você imagina em fazer nesse meio que você passou a apaixonar? Na verdade, eu já tô enrolando há um bom tempo já, eu quero começar a fazer faculdade de educação física. Quero me tornar personal. Tá aí, gente, olha que legal. E aí já vai ter na bagagem todo esse conhecimento, toda essa experiência. Não falei que era 2040? Porque assim, ó, até ela terminar a faculdade, até ela começar a... Tu vai ser minha coach. Ela vai ser minha coach. Pronto, achei minha coach. Por que que você acha que eu fiz essas perguntas? Não, eu tava... Tô preparada, ó. Por enquanto, eu estou, tipo, chassi de grilo. Tá. Daqui um tempo, um filézinho de borboleta. Vai ficar bom. Não, eu vou ficar gigante, cara. Vou estar voando que nem o Henrique. É, sabe grilo lá. Ah, mas ó... Sabirila, sabe grilo. Olha lá, olha lá os olhinhos do Paulo como brilham. O Paulo é o marido dela. Não, é claro, quando brilham, quando chega segunda-feira, eu tenho que sair de casa. Pecado, não, amor. Eu levanto, ela corta. Eu levanto, ela corta. Ele jogou a bola, eu chutei. Pra longe. Não, tadinho. Ele tá ali, ele tava na live. Meu amor, eu... Bom trabalho pra você. Ó, corações. É, os corações são demais. E eles andam agora, você... Já mande beijo e abraço pra turma, pra galera. Gente, eu quero agradecer. Eu tenho... Falar o nome dos meus patrocinadores. Me ajuda muito, assim. Eu treino na Academia Barbie. Eu tenho a suplementação. Eu tenho a Concept Nutrition, da Heavy Nutrition. Do David. Tem a parte... Na parte de... De... Vitaminas. Eu tenho a Fórmula Certa. Aí tem a Vênus Spa Urbano. Que eu faço massagem. As terapias com a Fran. Que é a minha amiga também. Show. E a minha personal, a Cris, também. E... Pra todos que curtem esse ramo de fisiculturismo. Quem nunca foi pra assistir algum campeonato. Eu convido pra ir lá. Quem tiver... Quem gostar de fazer musculação também. Vá lá conhecer como é que funciona esse mundo. Que... Vale a pena. E no Insta? Onde é que o pessoal vai te achar? É... Arroba Elisandra Gotter. É. Aí, ó. Com dois T's. Isso. Com dois T's. Aí, gente. Olha. Mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. É. O fiozinho da barriga até passou já. Passou já. Tá vendo? Até me acostumei já. Ah. Então tá. Tá em casa. Ah. Choquito. Perdeu. Perdeu. Ricardinho e Choquito. Agora vamos ficar só de coadjuvante, mano. E quando tiver informação das competições, avisa a gente aí. Tá bom. Porque o Arena dos Esportes tá de portas abertas, tá? Valeu, gente. Obrigado. Sucesso e parabéns aí por essa história linda aí que vem escrevendo. Obrigado. Obrigado, gente. Vamos que vamos, gente. Arena dos Esportes, edição de número... 50. Uhul. Arena dos Esportes. A idade dos... Jaraguá do Sul é vibrante. É gigante. Cidade de povo ordeiro e trabalhador. E trabalhador. Parabéns, Jaraguá do Sul, pelos 146 anos de histórias. E pra homenagear, dia 25 nas redes sociais na Jaraguá. Acompanhe o Jaraguá Vista de Cima. Uma homenagem com os mais belos pontos turísticos de Jaraguá do Sul. Fique ligado nas redes sociais da Rádio Jaraguá pra conferir. Conscientização Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. Pela primeira vez em Jaraguá do Sul, o maior espetáculo do mundo em homenagem a Michael Jackson. Tributo ao rei do pop. Com Rodrigo Tisa, banda, bailarinos, figurinos e as coreografias que revolucionaram a indústria da música. Sexta, 5 de agosto, no Teatro Scar. Uma noite para ficar na memória. Informações e ingressos, chiquitcenter.com.br. Realização NG Entretenimento. No inverno, você quase não lembra do ar-condicionado do carro, não é? Sabia que essa é a melhor época para manutenção preventiva? A Automecânica Xerênder tem um profissional especialista em manutenção de ar-condicionado para tirar todas as suas dúvidas. Precisou? A Automecânica Xerênder te ajuda. Na Marechal Castelo Branco, em Xerênder. Quartz, 999772316. Procurando o melhor sofá para a sua casa? Então se liga nessa. Cedro Móveis é o endereço certo. E o melhor, desconto de 30% em todos os sofás e poltronas. Então não perde tempo. Qualidade e estilo com o melhor preço em sofás e poltronas? Cedro Móveis, na Valdemar Gruba, 1552. Cedro Móveis, o seu móvel com estilo. Anuncie sua marca nos principais pontos de Jaraguá do Sul. JMS Publicidade. Sinalização em todas as vias do município. Com placas semipórtico, defensas e logradouros em todas as vias do município. Contato pelo ATS, 34667988. Está precisando comprar, vender ou alugar um imóvel? Está procurando trabalho? Quer vender ou comprar algo? Acesse o nosso portal da Jaraguá e faça bons negócios. Diário da Jaraguá.com.br. São mais de 900 mil acessos por mês. É o Arena dos Esportes. Vamos falar de futebol feminino, querida Manu. Seleção, né? Ah, tá bom. Aqui, ó. O Brasil já tá jogando, ó. Ele pega a Venezuela. Copa América Feminina. Isso aí, ele pega a Venezuela. É o último jogo da primeira fase. Já pegou e goleou a Venezuela. Quanto que foi? Quanto que foi? Quatro a zero. Quatro a zero. Quatro a zero. Você tá acabando a bateria ali, mano. Quatro a zero pro Brasil. Os gols foram de Debinha, dois. Ariborges, em São Paulo. Agora Palmeiras, um. E Bia Zanerato, que se não me engano é do Palmeiras também, né? Fez mais um. Então esses foram os gols da vitória do Brasil por quatro a zero. E vamos que vamos. Que tem muito futebol pela frente ainda. E aproveitando, falando de futebol, teve lá em Massaranduba a decisão do título municipal no final de semana, no domingo, né? E o Cruzeiro bateu o Glória por um a zero. O gol solitário foi marcado pelo William, cruzamento de Romário. E diz que o goleiro do Cruzeiro, o Elton, fechou o gol, né? Então vitória magra, um a zero, que valeu o título, então, lá no Eric Hodge, pra equipe do Cruzeiro, o Butuca. Quarto título consecutivo, hein? Em sexto nos últimos dez anos. Mas o Glória fez uma baita de uma campanha, viu? O Glória chegou forte na final ali, vendeu caro, vendeu por um a zero. Só pra dar uma terminadinha ali na Copa América Feminina, o Brasil vai pegar o Peru na quinta-feira, dia 21 do sete, às nove horas da noite. Então até agora são três jogos e três vitórias, hein? Isso aí. Não tomou gol ainda, onze gols marcados, nenhum gol sofrido. É, foi quatro a zero no Uruguai, se eu não me engano, no primeiro jogo, né? Aí depois pegou a Argentina. Não, a Argentina foi quatro, né? Foi quatro a zero. Ele ganhou de três a zero do Uruguai. Quatro a zero da Argentina. Quatro a zero da Argentina. E meteu... Ah, mas peraí que eu tô na... Erradinha aqui, ó. É. Foi três a zero no Uruguai. Isso, e agora quatro a zero. Quatro a zero na Argentina e quatro a zero na seleção do... Venezuela. E agora vai pegar o Peru e vai fazer quatro a zero também. Só falta o Peru, né? Pra gerar aí, ó. A chave, né? A chave, quer dizer, a chave, o grupo B do Brasil. Então tá vindo bem, hein? E o... E lembrando, o pessoal que pergunta muito, o futebol brasileiro feminino, só em agosto, galera. Só depois que terminar. É, o campeonato brasileiro. A Copa América. É como é no adulto, né? Isso aí. Ô, Joey, só pra fechar o futebol rapidinho, né? Da região também. Têmio em Guaramirim, rodada do campeonato. Sabiá fez gol de novo lá no campeonato, né? Fez gol pelo Rio Branco, se eu não me engano, que ele tá jogando. A Cruzeiro... O Sabiá, rei Juventus, né? O Cruzeiro perdeu pro União Jagunços por quatro a três. O Jagunços classificou pra semifinal com esse resultado. Barro Branco, dois a dois com o Havaí. É, New Force, um, cinco, o VEC. E Força Jovem e Rio Branco, três a três. Aí, na segunda divisão, Bons Amigos, quatro a dois no Girasol. União Guará, três a um no CRB. Bom Sucesso, um a um com os Adias. E Chavantes, dois a um nos meus parentes, lá no Porto. Então, meus parentes tão feio na tita. Então, três pontos, saímos do zero. Tá melhor já. Tá bom, grande pedida. Vamos apresentar o nosso convidado. Vamos lá, vamos falar. Copa do Brasil, a gente fala no próximo bloco. Se liga aí, hein? Tem gente que vai ficar com controle remoto na mão. Arena dos Esportes, entrevista. Arena dos Esportes, entrevista. A gente tá recebendo aqui o cafezinho, o café, o Carlos Eduardo Martins. E aí, café, seja bem-vindo ao nosso Arena dos Esportes. Fala, Joey. É um prazer estar aqui com vocês, né? Primeira vez que eu visito aqui o programa. E é bacana sempre estar vindo e revendo a galera. Isso é legal, né? Você é uma pessoa, sempre foi referência aí pra nós nas rádios e também no ginásio. Sempre gostou muito do esporte. Então, leva o nome de muita gente pra muitas pessoas. Então, eu te agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer a gente bater esse papo aí. Que tem muita coisa bacana e você também tá envolvido nessa, cara. Você também tá envolvido nessa, né? A gente acompanha o café desde a época lá. Cara, você era o que? Infanto? Ah, cara. Na época de Malvin, né? É. Oh, era top das galáxias, cara. Desvenil feio. Eu posso relembrar agora? Por favor. Que já acabou o fisiculturismo? Manda. Então tá. Quero dizer pro João Neto que desceu o Amargo Café no dia do Jogo das Estrelas, cara. Quando ele fez o gol, eu falei, nossa. Tava lá e esse aqui falando e tal. Eu falei, cara, o que eu vou falar? Porque ele tá falando. Eu falei, nossa, desceu o Amargo Café. Foi legal, foi legal. Foi bacana, né? Um evento muito legal. Como é que foi? Você lembrado, né? Você lembrado. Pois é. Cara, eu não esperava, assim. Sempre fica com aquela coisa. Pô, será que vão me chamar? Será que vão me chamar? Mas eu fiquei muito feliz, assim. Muito honrado, principalmente porque eles lembraram de, tipo, da gente da base, que nem o Dudu. Isso que eu ia falar. Tu representa os atletas que saíram da base e que seguiram chegar até o adulto, né? No caso, o eu, o Dudu e o ali, quem tava ali era eu, o Dudu e o Ricardo Kuhn, né? E o Ricardo também, na verdade. Porque são três jogadores que são de Jaraguá. Isso. Perfeito. Se tu for pegar aquela galera toda ali, ah, porque, por exemplo, o pessoal vê muito o Leco, né? Mas o Leco não é de Jaraguá. Ele é de Chapecó, o Chico, ele foi a maior polícia. Só que o Leco se criou aqui. Sim. Então a galera vê o Leco aqui na cidade com 14, 13, não sei, agora não me recordo da idade que ele veio. É, ele veio novinho, cara. Mas então ele veio muito novo. Então a pessoa acha, não. É daqui. O Dian, talvez, a pessoa, ah, o Dian é da base do Jaraguá. O Dian é do Paraná. Mas o Dian é do Paraná. Do Paraná. Então, se a gente for ver, aí uma pessoa também que tava ali, que eu não, uma informação que eu não sabia, o Adolfo também tava ali. O Adolfo. Só que o Adolfo tava na torcida, né? É mesmo. E o Adolfo é de Jaraguá. Eu não sabia, eu achei que o Adolfo era de Blumenau, porque veio aquela galera de Blumenau com uma neca. O Rafinha é de Blumenau. É o Adolfo daqui, é. Também encontrei com o Rafinha Pofo. E veio e o Adolfo é de Jaraguá. O Rafinha Pofo é de Blumenau. Eu lembro aquela época ali que os jogos eram... Não, o Rafinha Pofo é de Ascurra. Ascurra. É, de Ascurra. Tinha os jogos ali no Arthur Miller, cara. E a minha filha adorava ver o Adolfo jogar. Era legal, né, cara? Pô, o Adolfo, o negócio é como... Nessa galera ali, cara, eu ia no jogo, eu ia enxugar a quadra e ganhava um... Um chocolate. Um chocolate, não, porque era uma bebida. É, tipo uma spray, uma coisa assim. Tu lembra como o Adolfo, que eu morava o gol? Ele imitava o seu boneco, né? Isso aí, aquela reboladinha igual ao seu boneco, né? Ele não percebia dar o alambrado. Por isso que a galera gostava do Adolfo. Ô, Adolfo. Pô, Adolfo era um cara referente, assim, que ele treinava tiro livre sempre. E os caras que eu lembro na época, né, Café? Eu lembro que dois caras, assim, que treinavam, assim, que eu lembro muito bem, assim, eram o Adolfo e o Patrick. O Patrick, o Tic, o Tic Marreta, cara. É, eu tava no jogo. Tava jogando, é. Foi o artilheiro do Estadual em 1999. Foi várias vezes. Então, pô, era... Cara, do jogo ali... Aí, voltando ao assunto, né? E aí, veio daí o convite. Daí eu até falei pra minha esposa. Falei, cara, meu, me convidaram. Daí ela falou, meu, parabéns e tal, né? Mas aí ela falou, mas tu merece, porque a gente nunca acha que... Quando vem uma coisa boa pra gente... A gente esquece disso, né? Ou a gente acha que a gente não merece, entende? Daí depois eu fiquei pensando, pô, eu acho que eu posso mesmo estar ali, Porque, além da base, além de ser de Jaraguá, tive minha contribuição também no adulto, né, cara? Lógico, lógico. A gente foi contar todas as histórias aqui que a gente passou com o adulto, cara. Pô, é muita história, cara. Do pessoal do juvenil, assim, né? A gente tem que ser valorizado mesmo. Até porque Jaraguá sempre teve isso aqui dentro da cidade. A categoria de base sempre foi muito valorizada. É mesmo, né? E eu achei legal que eles valorizaram essa parte, né? Quando o time principal tava viajando, jogando liga, quem segurava o Rojão no estado aqui, Era o Juvenil ali, o Sub-20, né? O São Miguel, o Chapecó, o Joaçaba... E os caras não queriam saber que era o Juvenil, era que eles dão mal, velho ali, né? E nós tomava pau, cara. Apanhava, apanhava, apanhava nesses jogos assim. E assim, né, cara? Quando ia o Juvena, sai 8 horas da manhã, 8 horas da noite, desembarca e vai pro jogo. Bate e volta. Não tem negócio de ficar em hotel e coisa. Ah, nós tínhamos 17, 18 anos, né, Joey? Que era jogar, né, cara? Tem que botar os caras pra jogar e não tem esse negócio de, ah, vai descansar, vai pro hotel. Não tem essa, né? Só que daí é claro que daí os outros adultos tão no coração, né? Aí os outros adultos sofriam, né, cara? Porque geralmente às vezes ia 4, 5 adultos. E pior é assim, os caras olhavam, né? Só se fosse, desculpa, Manu, assim, ó. Pô, vamos ganhar do Jaraguá, né? É, não era o Juvenil. Não era o Juvenil. Não era o Juvenil. 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 Ela tá jogando contra a instituição, né? É que eu queria falar que, inclusive, a dona Cíntia está na live. É a minha esposa? A esposa do café está na live. Ela está lá acompanhando. Ó, se encheu de corações aqui, ó. Aquilo ali não é um papelão? É ele mesmo? É, aqui... Ô, Joey, vira só um pouquinho pra pegar. É que eu não tô aparecendo. Ah, é, tá vendo? Ah, por isso. Eu tô aqui, gente. Eu tô administrando daqui já, Joey. O pessoal fala lá e eu já tô aqui. Isso, mas então dá um salve aí, mano. Deixa eu ver onde é que eu posso ficar. Ó, a esposa dele botou lindo. Ainda bem, né? É. O... A Lua... O Especia Maico botou top. Tá aqui na live também. Grande, Maiquinho. Aliás, tem que sair o regulamento logo aí. O pessoal tá reclamando. É. Olha lá, coracionismo. É... Top café é Lara Goldinho. É de Tuporanga, lá da cidade da minha esposa. Opa. Tá lá. É amiga, bem amiga da minha esposa. Ah, que legal. E já já nós vamos querer saber do café, como é que foi essa história aí, né? Já escreveu a história dentro da quadra como atleta e agora tá formando novos atletas. Novos atletas. Ô, Joey, só uma coisa, né? Ele caiu no time do... Do Fio lá no Jogo das Estrelas e o Fio não tava pra brincadeira, né? Não, o Fio não tava. O Fio tava querendo ganhar o jogo de qualquer jeito. Ele queria ganhar o Falcão de qualquer jeito, né? É, mas tem uma história do bastidor, né? Tá, então segura, segura e você vai botar a chacha. É isso que o povo quer ouvir. É isso que o povo gosta. Que tem um produto que limpa suave todo dia. Disponível há décadas nos mercados de Santa Catarina. Alô, consumidor. Grave aí. Sírio LD300. Direto da fábrica. Para você com o poder DDD. Desengraxante. Desengordurante. E desincrustante. Chame aqui na fábrica Sírio. WhatsApp 47 98446 7171. Que a gente entrega rápido LD300. Sírio Química. Na hora de limpar suave todo dia. Atenção! O Forte Tacadista está selecionando candidatos para as seguintes vagas. Operador de caixa, auxiliar de depósito, auxiliar de prevenção, repositor e auxiliar de açougue. Interessados comparecerem munidos com currículo no Forte Tacadista de Jaraguá do Sul. Nesta terça, dia 19, a partir das 9 horas da manhã. 12 de agosto, na SCAR. Oswaldo Montenegro em sua nova turnê. Ingressos antecipados. Ticketcenter.com.br e bilheteria da SCAR. Promoção Mantovani Promoções. Precisa de ração para seu pet? Peça pelo What's do Pet Shop Agro Aves. 991 27 8192. Além de grande variedade de rações, você conta com atendimento veterinário especializado. Banho e tosa e uma linha completa de medicamentos, acessórios e brinquedos. Pet Shop Agro Aves. Na Valdemar Gruba, 1400 Vila Lalau. Atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. Sábados, das 8h às 15h. Pet Shop Agro Aves. Tudo para o seu melhor amigo. Pet Shop Agro Aves. 101.3 Rádio Jaraguá. Dentro do transporte coletivo tem idosos, mulheres grávidas ou com crianças de colo em pé. E gente fingindo que não está vendo para não ceder o lugar. Para quem faz isso? Cartão Vermelho. E para quem age com mais gentileza? Cartão Verde. Queremos uma sociedade que valoriza o que é correto e combate o que é errado. Esse é o jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Uma campanha. Acaerte. Manhã Show com Valério Gordes. De segunda a sexta, às 8h da manhã, na Jaraguá. Arenda dos Esportes. O assunto é... Nossa, os bastidores estão bombando aqui. O assunto agora é, Henrique Porto, vôleibol, Liga das Nações. Nós tivemos aí a equipe... Deixa pronto aí. Não, mas ela veio... Ah, vamos lá. Nós tivemos a Itália jogando a final contra o Brasil. O Brasil, uma equipe renovada, né? Com algumas atletas novas. Foi um 3x0 para a Itália. Mas foi um 3x0 com parciais de 25x23, 25x22 e 25x22. Que homem, hein? Saca, né? O Zé Roberto de Marans mandou bem. Então, foi um 3x0 equilibrado. Ah, foi 3x0... É aquele 3x0 que tu fica triste de perder, mas sabe que a entrega aconteceu, né? Sabe que a equipe se empenhou ao máximo ali para trás do resultado, mas o resultado não veio por detalhes. E tudo é um processo. Como o Café vai lembrar daquela fala do mestre Ferretti, o importante é chegar na final. Depois, as coisas vão acontecendo. Depois nós ajeitamos. É, depois nós ajeitamos. E tem a frase do Falcão, né? Que ele fala que no final não se joga, se ganha. Se ganha, né? Então, isso é uma coisa que ele batia bastante na tecla e... Vamos, Café! Como era ele falando... Ah, imagina, né, cara? É o cara, mano. É o DBS. Agora, me conta uma coisa. A gente estava aqui conversando um assunto nos bastidores, foi muito legal, né? 2008. Como é que foi aquela situação? Nós tínhamos uns jogos ali, o Falcão machucado, o Lenízio fora... Tinha gente fora. O Chico também estava fora, o Leco também estava fora. Eu precisava do Xande aqui agora. O Xande ia escalar o time e ia dizer que ele estava fora. É, o Xande era uma figuraça. Grande Xande. Mas até esse dia a gente foi tomar um café, a gente estava lembrando, assim, desses momentos, assim, bacana. Aí... Isso está a história do jogo? Sim, conta aí como é que foi. Então, daí nós tinha que classificar, pelo menos, em oitavo, né? Aí nós tinha três jogos. Era a Cortiana fora, o Jack fora e a Ubra em casa. Desses três jogos, a gente tinha que fazer um ponto. Um ponto. Tinha que fazer... Pelo menos, tinha que fazer um ponto para classificar em oitavo. Só que eram três times... Só que dependia de nós. Só que, pô, era três times que acho que já estavam classificados e, pô, vamos tirar os caras agora, né? Imagina, eles queriam tirar nós. E aí o jogo estava... Daí o jogo rolando, o Juvenada foi todo mundo e foi uns cinco, seis Juvenil naquele dia. Nossa. E daí nós se revezava, assim, porque eu lembro, assim, que, cara, nós era praticamente tudo no mesmo nível, assim, então... Isso eu acho que era uma coisa boa para o Ferretti, para o Marcão, porque qualquer um que levasse ia dar conta do recado. Eu sabia que ele podia contar com nós, né? E daí naquele... O jogo rolando e tal e foi para o goleiro Linha e o jogo estava 3x1 para a Cortiana. Aí eu entrei e fiz dois gols. Lá? Lá. Lá em... Na... Grande do Sul, no caso. Cortiana, né? Aí eu lembro que o Valdim estava pela Cortiana. Lembro. Lembra que deu aquela saída que ele saiu? Ficou uma temporada. Acho que foi um ano só. Ficou uma temporada e voltou. Ele saiu em 2007, ele foi campeão em 2007 aqui, daí saiu, aí em 2009 ele já voltou, porque daí em 2010, quando acabou, ele estava no último ano aqui, né? De Malve. É. E, cara, os caras eram um time massa, o time da Cortiana, eu lembro. Aí, nesse... Daí, tá. Aí eu fiz os dois gols, empatei o jogo, acabou o jogo. Você fez, né? É. Goleiro Linha? No Goleiro Linha, fiz dois gols. Aí, tá. Daí, no outro dia de manhã, acordei e começaram o celular. Ah, parabéns, tu foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Cara. Porque ia rolar o Sul-Americano, só que daí saiu uma pré-lista, né? Então, eu estava nessa pré-lista dos 25. Pô, que responsa, hein? É. Pô, mas, cara, tipo, muita notícia boa num... Num período curto, né? Por isso que eu falo assim, comento assim, pô, se naquela nossa época tivesse Instagram, fez WhatsApp, essas coisas, pô, as coisas iriam ser muito diferentes, assim, sabe? Que nem o único registro que eu tenho hoje disso é que a minha mãe lembrou. Ela falou, onde tá isso? Eu falei, ah, tá num site aqui, imprime e vamos guardar. Boa. É o único registro que eu tenho. Daí tem lá o meu nome e tal, pra onde que iria, as coisas da seleção e tal, né? Foi uma coisa que marcou, né? Aí, voltando à história do jogo, daí contra o Jack, fomos lá, perdemos 3x2 lá em Joinville. Caramba. E aqui, contra a Ubra, acho que nós tomamos 5, cara. Foi uma cacetada. A Ubra que tinha o índio, aquela galera toda que... O time era o time a ser batido. Foi o time que a gente fez a final. Que foi como fez aquele gol de bicicleta no meio da quadra. Sim, foi a Ubra. Foi nesse ano aí, foi contra a Ubra. E aí, qual foi aquele ano que foi fazer uma final que nós vamos para Carlos Barbosa, que também foi mais... 2006, eu acho que foi 2006. Joguei a final nesse ano também. Mas estava só o... Eu só falei assim, deixa a molecada aí. A molecada foi... Não, e foi... Foi chegada na final, cara. Exatamente. Foi bem assim. Eu lembro que daí, a semifinal foi contra o Jack em Brusque. Nós não jogávamos na Arena ainda. Não estava... Eu lembro que a gente foi para a... Não estava pronta, né? Não estava pronta. A gente jogou a semifinal em Brusque. E lembra que era melhor de três jogos? Eu lembro que nós fomos duas vezes para Carlos Barbosa, cara. Acho que foi uma coisa assim... Eu estava conversando com o Márcio, da Sport Mais, esses dias. Ele estava me contando a história desse jogo aí. Porque o Márcio era da torcida organizada. E aí ele falou que foi, acho que a única vez que foi mais gente de torcida adversária num ginásio de futsal. Cara, acho que foi sete ou oito ônibus. Ele falou que a galera parava nos postos, todo mundo ficava... Meu Deus, mas de onde está vindo isso? Tanta gente. Tipo, parava, imagina, parava oito ônibus daqueles enormes da Canarim. Cara... Meu Deus, era muito legal, assim, sabe? Aquela época, assim, que o pessoal era fanático, né, cara? Tanto que hoje, muita gente... Às vezes me encontra na rua e coisas assim e eu nem sei quem é. Daí eu fico pensando, cara, o cara era muito... Porque daí lembra das coisas, comenta... Porque se ele lembra de mim jogando, imagina dos outros, né? Porque nós, mesmo que a gente jogou, não jogou como os outros jogaram, né? Tantos jogos e coisas. Só que, pô, era uma coisa... Ficou marcado, né? Ah, mas ajudaram muito, né? Com certeza, né, Café? Então, dentro desse resumo que eu tô falando... E assim, quando... Até no dia do jogo eu lembrei, assim... Pô, foi muitos que têm umas histórias dessas como a minha pra contar. Não sou só eu, eu lembro. Com certeza. Porque daí, geralmente, era assim, é... Ia um ou dois juvenis viajar, por exemplo. Voltava, pô, a gente queria saber. Pô, como é que foi? Ficou no quarto com quem? Tipo, aquela resenha de gurizão, assim, né, cara? Porque, pô, era massa chegar e contar essas coisas. Você olhava pro time e tinha oito da seleção brasileira. Exatamente, cara. Mais comissão técnica, mais preparador físico. Por isso que nós era tão acionado, entende? Porque ele, pô, os caras... Ou era jogo pra cá, ou era seleção, ou era... Pô, era muita coisa, entende? E daí, cara, eu lembro que naquela época a gente fazia muito amistoso. Lembra que a gente fazia muito amistoso, amistoso? O Xande chegou a contar um dia... Teve um ano que eu acho que o Xande fez mais de cem jogos, cara. É muita coisa, é uma loucura, é louco. E esses amistosos que aconteciam era casa cheia. É, e era sempre longe, né? E a Palmitos era... Era sempre inauguração de ginásio, era sempre longe. Teve um ano, cara, que eu não lembro certinho. A gente foi num... Eu não lembro o nome da cidade. A gente foi inaugurar um ginásio nesse negócio de amistoso. Aí a gente chegou lá pra jogar e tal. Jogamos o jogo e tal. Tomamos banho e saímos. Daí eu saí do ginásio. A gente chegou em cima da hora. Nem deu pra pegar celular, nada, ali na hora. Aí, tipo, nem me liguei. Eu sei que eu saí do jogo com o celular na mão e saí assim, ó. Tipo, no meio da torcida e saí assim com o celular. E aí eu fui olhando o celular e pô, o celular não pegava, não pegava. Daí um torcedor falou, o que você tá fazendo? Eu falei, ah, tô vendo onde é que você pega a área aqui. Eu perguntei, pega a área onde? Ele falou, cara, que não adianta que não pegue a celular. Não pegue a celular. Porque aqui não funciona o celular. Nós chegamos e iam jogar num lugar que não funcionava o celular, cara. Caramba. Tipo, e tem mais histórias que perguntam para o café voltar e responder em instantes. Deixa eu só... Então, antes, vamos deixar a pergunta... Tá ali, ó. Manda um abraço... Ah, é pra vocês mandar um abraço pra Polícia Militar de Guaramirim. Opa, salve, galera da Polícia Militar de Guaramirim. Brigadão aí pela sintonia, gente. A Nair Martins colocou assim, meu sobrinho, sucesso. Seu pai está aqui comigo. Ela botou. Ó, Jonathan Henke mandando um salve pra nós. E abraço aí, pessoal. Grande e pequeno, né? Tem história no canal. Várias camisas que estavam lá. Essa história do pai das camiseiras do... Eu olho o pequeno agora e penso, caraca, cara. Ele ficava sentadinho lá na arquibancada, olhando os treinos, quietinho. Até que um dia, ô, quer juntar umas bolas aí? Super educado. E olha que ele chegou, né, cara? Pô, legal, né, cara? Tem história, ó. Esse também tem... Botar ele aqui e ele fica uma semana. Vamos trazer aí pra... Até o Maurício já vem. Esse tem muita história. Nossa, o Maurício. A pergunta que vai para os intervalos, pro Café Responder depois. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua vida como atleta e agora como professor, né, como técnico? Muito bem. Vai responder pra gente dentro de instantes o Carlos Eduardo Martins, o Café do Futsal. Segura! Arena dos Esportes. Na Cooper. Quem é cooperado tem a etiqueta verde com preço exclusivo para cooperado. Aproveite! Ofertas válidas para 19 de julho na Cooper Super. Tomate ou laranja Bahia, preço cooperado, 3,98 kg. Batata inglesa escovada ou laranja pera, preço cooperado, 1,98 kg. Café 3 Corações, 500 gramas, preço cooperado, 14,98. Cochão mole bovino montana, 35,90 o kg. Compre também online pelo minhacoper.com.br. Cooper Super, mais que um supermercado, a nossa cooperativa. Olá, amigo ouvinte, eu sou o Padre Ezequiel Dal Pozo e estou aqui todas as manhãs na Rádio Jaraguá com o momento despertai para o amor. Às 8 da manhã, eu espero você para o momento de paz, de reflexão, de bênção e de vida. Rádio Jaraguá, essa é a minha rádio. Pela primeira vez em Jaraguá do Sul, o maior espetáculo do mundo em homenagem a Michael Jackson. Tributo ao rei do pop, com Rodrigo Tiza, banda, bailarinos, figurinos e as coreografias que revolucionaram a indústria da música. Sexta, 5 de agosto, no Teatro Scar, uma noite para ficar na memória. Informações e ingressos, ticketcenter.com.br. Realização, MG Entretenimento. 101.3, Rádio Jaraguá. É o aniversário milionário do Giaci. Compre no Giaci e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais e muitas promoções. Ofertas para segunda e terça. Fralda Pompom Dermaprotec, amigo Giaci paga 39,98. Lava roupas, homo, sanitize e higieniza 2,2 quilos, 26,90, com 50% de desconto na segunda unidade. Torta Giaci, amor, perfeito, quilo. Amigo Giaci paga 32,90. Achocolatado Nescau, 370 gramas, 5,78. Aniversário milionário do Giaci. Aqui na Jaraguá tem galo cantando às 4 da manhã. Desperta Jaraguá. De segunda a sábado, às 4 da manhã. O assunto é bola ao sexto. Nosso presidente da JAB, Henrique Portraga, notícias boas. O que vem por aí? Vem basquete, né? Vem basquete na Arena Jaraguá. Depois do Harlem Globetrotters, que nem sei dizer que ano que foi, já faz tanto tempo, né? É mesmo, né? Agora o basquete chega com uma etapa classificatória da Copa do Mundo. As seleções do Brasil e do México, então, vão dividir espaço ali na Arena Jaraguá. É jogo valendo, tá, gente, né? É jogo valendo, vaga na Copa do Mundo. Jogo valendo, né? Ele pega as Américas todas, né? Então o México acaba vindo pra cá também. A data já tem, 29 de agosto. A gente não tem ainda muitas informações com relação ao valor de ingresso, quando começa a vender e tudo mais, mas já coloca na agenda lá o Save the Date, né? 29 de agosto, Brasil e México, basquete eliminatória da Copa do Mundo na Arena Jaraguá. Que agora, olha, basquete, como eu falei, só teve o Globetrotters aquela vez lá, né? Aqueles encontros de polo que acontecem lá, mas agora vai abrir espaço para o basquete que seja o primeiro de muitos jogos de basquete na Arena. Olha aí, grande pedido, hein, gente? Ô, Jô, aproveitando que tá falando... Tem data, Henrique? Você falou? 29 de agosto. 30 de agosto, então peraí que nós vamos mudar essa trilha aqui agora, porque nós vamos falar de... Arena dos Esportes. Atletismo. Nossa, que top! Eu tava escutando só o... Pra gente fechar, então, essa rodada de esportes, né? Falar da Simone Ferraz, que disputou a Copa do Mundo de Atletismo lá no Oregon, lá nos Estados Unidos. Ela chegou em 12º lugar na série semifinal que ela disputou, nos 3 mil metros com obstáculos. Ficou o 38º do geral, mas ela tá entre as 40 melhores do mundo, né? A gente tem que dar o chapéu pra Simone, a atleta que também se radicou em Jaraguá, ama Jaraguá, treina em Jaraguá, às vezes faz um camping fora, um treinamento fora pra ganhar um pouco mais de experiência, mas a gente vê ela correndo aqui na rua, ela vem se esforçando aqui em Jaraguá, ela adotou essa cidade como local, né? E ela falou, né? Ela quer agora, ano que vem, tá no Mundial novamente, que vai ser em Budapeste, e depois também tem o ciclo olímpico ali, as próximas Olimpíadas que vão ser em Paris, e é o que ela tá almejando. Então, isso aqui é meio que um miolo de temporada, né? Então, ela tá numa fase intermediária da temporada ali. Ela adotou também despontar agora e começar a ganhar, e daqui a pouco chega na Olimpíada, já tá... passou do ponto, né? Então, ela tá vendo aí o que ela tem que acertar ainda, pra ir cada vez melhor, mas é legal, tá entre os melhores do mundo, é melhor, tá participando de grandes competições, que nem ela tá participando, e a menina lá de Ponte Serrada chegou onde chegou, né? É, e o que é legal e que é importante a gente sempre frisar, é que tudo isso tá planejado, é uma preparação, não é... não é macarrão instantâneo, até o macarrão instantâneo, a gente tem que esperar cinco minutos pra ele ficar pronto, né? Então, é um trabalho. Olha, ela teve na Europa correndo, né? Antes do Brasileiro e antes do Mundial. Porque o Brasil, ela ganhou, por exemplo, né? Ganhou no Mundial, já é um nível um pouco diferente. Subiu no pódio lá em prova da Europa, né? Em terceiro lugar. Então, é um trabalho pra você começar a ter noção de como que os seus adversários, as suas adversárias estão acontecendo, né? E agora ela teve um up na carreira ali também, que agora as Forças Armadas adotaram ela, né? Então, além do fato de estar representando a Marinha, ela tem toda a estrutura da Marinha à disposição dela, de treinamento, toda a estrutura que a Marinha tem em qualquer lugar do Brasil, ela pode utilizar. E agora, em outubro, então, ela vai estar disputando o Mundial Militar de Coast Country, né? Representando a Marinha brasileira. Olha aí que legal, cara. Nossa, que bacana, bacana mesmo. Ô, Jô, e só pra... E tem a parte de suporte aqui também da APA, da CCL, então isso é fundamental. Além disso, ela agregou a questão de todo o suporte que a Marinha dá pro atleta ali, que não é pouca coisa não, né? Sensacional. E só pra fazer um adendo aqui, não tem a ver com a Simone, mas eu tinha comentado o fato do... Brincado com o Michael, né? Com relação à tabela do campeonato da primeira divisão, né? A Copa de Passos Jaraguá. O Michael Spezia é o vice-presidente, mano. Isso. Então, Michael, eu sei que tu tá fazendo a tabela ali, foi só uma brincadeira, né? Que a galera no grupo do WhatsApp lá tá cornetando ele pra soltar logo a tabela. A gente sabe que dá trabalho fazer isso aí e continue com o bom trabalho aí, que tá bem legal. Sabe o que eu ia fazer, ô, Maikinho? Eu ia soltar só a tabela, sem nada, cara. Solta só a tabela, cara. Falei a tabela aí, ó. Tá aí, se quer a tabela, pega a tabela. Aí ele falou alguma coisa da reunião... Ó, o Jonathan já mandou um salve pra nós. Que é quando vai apresentar a tabela, né? Isso, a tabela. O congresso técnico. Isso, então fiquem ligados que o evento já começa nesse segundo semestre, hein? Sim, vai ter times da primeira e segunda divisão, o pessoal tá pagando as anuidades, tudo certinho ali. Tô colocando a casa em ordem na liga ali, vamos lá. Ó, ele até colocou aqui, ó, tamo junto. Tamo junto, Maikinho. Boa, Maikinho, ó, vamos lá. E quinta-feira é nóis, hein, cara? Vou jogar no seu time, hein? É, porque, não, quinta eu não joguei. Eu cheguei já, meia tarde, que a gente, era a nossa janta dos aniversariantes lá. E aí ele já tava comandando. Chegou só pra janta, né? Não, eu cheguei antes. Aquele lance de saque, leva a bola e traz, dando caneta. Eu falei, eita, e o time dele ganhou. Ele consegue fazer tudo isso? É, lá no Felipe, cara, do BCC. Seis e meia, das dezoito e trinta às dezenove e trinta, depois tem a nossa janta. Então, se vocês não pegaram, é só depois ver a segunda temporada do Netflix. Ah, é pra você que ia convidar pra janta, né? Se vocês não pegaram a janta nessa quinta-feira, vai na quinta que vem, né? Não, mas janta tem toda quinta lá no BCC. Agora, se tu quer ver um negócio bonito, um show de futebol, dia trinta, né? Trinta é a final. Dia trinta, final do campeonato do Beira-Rio. Opa! O café vai estar em campo, café e totos fazendo... É um sábado, cara. É um sábado. Mas de que horas? Eu até falei com os caras lá do Beira-Rio, que até de antemão, da oportunidade que surgiu do Jogo das Estrelas, até o Beira-Rio veio já conversar comigo pra gente, quem sabe, abrir uma escolinha ali, né? Pô, legal, legal. Então, isso é um objetivo grande que eles tinham, até pelo que o Tasca me falou. Eles tinham um grande sonho de voltar a ter uma escolinha ali e tal, né? Legal. A gente vê que o Beira é um clube muito do futebol, assim, né, cara? Eles gostam muito do futebol. Respira muito, né? Exatamente. Exatamente. E tem muita criança que gosta e os pais também apoiam. Então, acho que uma coisa ali consegue administrar bem a outra. Então, eles me chamaram pra reunião e tal. A gente fez uma reunião na semana passada e acho que tem tudo aí pra gente estar... Pra virar, né? Tem quadro, tem gravado, né? Exatamente. A estrutura eles têm que é o principal, né, cara? E conta pra gente se a transição, né? Que você fez a sua parte, jogou aqui, jogou fora daqui... Agora é professor café, né? E agora começando a trabalhar essa garotada, né, mano? Cara, eu... Assim, a minha maior experiência foi no Felipe Luiz. Ali foi um desafio grande, assim, sabe? Mas grande mesmo, assim, até por poder trabalhar com o Maneca também. Nossa! Que é um cara... Nunca formou ninguém. Formou vários atletas. Então, a gente tinha uma equipe de professores ali bacana também, que a gente se dava super bem. Então, a gente trocava bastante informações, assim, porque... Foi o meu primeiro... Foi o meu pontapé inicial como professor e formador, né? Então, a gente viu o quanto a gente fazia coisa errada na nossa... Como jogador e como atleta, entende? Sim. E como é difícil para o treinador, cara. Porque daí não é só um, né? É 12, é 13, é 14, é 15, é 20. Cara, é difícil, cara. Controlar, fazer com que todo mundo pense igual. Fazer... Falar que aquele negócio... Tipo, aquele exercício, aquela atividade... Aquele... É simples. Às vezes, é uma coisa simples, mas aquilo ali vai te dar resultado, entende? E fazer com que eles todos acreditem nisso. E que cada um ajude o outro, né? Exatamente, exatamente. Então, porque... Uma coisa que eu aprendi durante esses anos jogando é uma coisa. Se o time... Todo mundo está remando para o mesmo lado que o treinador... Cara, não tem como não dar errado. Mas você sabe, eu estava... Eu estava num estabelecimento aqui, eu fui comprar um parafuso. Estava aqui na Cipar. Caiu o teu? Não, é do patinete. Ah, é tal. Então, da cabeça já caíram vários. Está ficando solto já. É, já, já. Da cabeça já caíram vários. E o que nós comentávamos ali é que cada um que chegou, um falou do time, um era Flamengo, eu sou Corinthians, o outro ali, e nós chegamos à seguinte conclusão, que o esporte, além dele unir as pessoas, tanto na questão de um contexto como equipe, como sarro, como esquema todo, mas é que coisas podem acontecer independente do time ser aquele time que fala, não, é esse, é o time que é candidato a ganhar a coisa. Talvez aquele time que não está tão tecnicamente acima, mas o grupo em si pode vencer. Mas o grupo está muito fechado. É, pode vencer. Quer um exemplo, claro, vou dizer aqui agora, vou comprar polêmica e tal, mas São Paulo e Palmeiras semana passada na Copa do Brasil. Compara o elenco de São Paulo e o Palmeiras, né? Eu acho que fez 2x0, eu falei, vixi... Então, mas compara-se aí, acreditar no projeto, acreditar no treinador, acreditar na proposta, e São Paulo foi lá, eliminou. Então nem sempre o mais forte, se você tem um grupo mais forte... Mas no primeiro tempo você já estava xingando o Rogério Senna, e fala. Não xingando não, mas é que era para ter eliminado ele no primeiro peão, outro lá, era, mas já que não mataram a cobra, não pisaram na cabeça, né? Não, mas então já que você falou nesse assunto, já vou passar para o Palmeiras. Também não, que não diziam para ganhar. Nos últimos dois anos, os caras estão muito com o treinador. É o time a ser batido na América do Sul, cara. Eu penso até que quem falou essa frase histórica ali, para ti, certeza que foi o flamenguista, né? Com toda a sabedoria. Ele falou... Ou ele falou assim, ah, Rodney! Eu gostei assim, da humildade dele, né? Do flamenguista. É, vocês não ganharam, né? Na verdade, foi 1x0 para o Flamengo. Falei, foi. Ótimo. Coloca o Rodney nos próximos dois jogos aí de Copa do Brasil, que está valendo. Mas esse é um ponto, o Henrique citou o São Paulo, e eu vou citar o Boca Juniors e Corinthians. Também, o Corinthians todo remendado, vai ser uma cor de retalho. O Boca Juniors tinha dado 20 chutes em direção ao gol, o Cássio pegou dois ou três. Mas na hora do vamos ver, irmão... Mas aqui, o próprio Café trouxe o fato quando a molecada jogava pelo time da Malve também, ele que ganhava jogos, aquele que estava no projeto, aquele que estava na proposta. E ele também, nós tínhamos essa confiança de fora também, né? Então, o Ferretti e o Marcão, principalmente o Marcão, o Marcão que dava mais esse choque em nós, assim, né? A gente chegava ali nos treinos e ele já... Ah, ele já era mais acelerado, então, ó, joga como se faz lá no Juvenil, então, né? Olha que pesado, vem cá! Dava uns toques a mais... Mamorizada, vem aqui! Diz ele que está vindo morar em Jaraguari, volta aí, que se aposentou... É, ele falou para nós lá no vestiário, ele ficou como nosso treinador, né? Ali no Jogo das Estrelas. Ele é uma figura... Cara, ele é um coração enorme, assim, cara. E, assim, ó, para tu ver, ali na sexta-feira que teve a... na SCAR, para tu ver o respeito, ficaram um minuto aplaudindo o Ferretti, cara. É. Aplaudiram mais o Ferretti do que o seu Vander. Não querendo comparar. Sim, sim. Mas, tipo assim, o pessoal tem um respeito muito grande pelo Ferretti. O grau de responsabilidade foi, né, cara? E, assim, era com nós. Por exemplo, muitas vezes acontecia, assim, de, às vezes, o Marcão dar o treino. Não era o Ferretti que dava o treino, porém, o Ferretti estava ali sentado olhando o treino. Cara, a hora que o Ferretti levantava, parecia que, tipo assim, sabe? Parou todo mundo. Agora nós temos que... Não que a galera não respeitava o Marcão, mas quando ele... Virava. Vinha, quando ele falava, quando ele... Cara, daí tu já via, por exemplo, o Chico já mudava, o Falcão já mudava. Já era outra. Pô, se os caras mudaram, então... Como é que eu vou? É. E eu vou dizer uma coisa do Ferretti. Por isso que também teve anos ali que eu tenho certeza que nosso time não estava... Por mais que estava o Falcão, não estava tão forte. Tinha times melhores que nós. 2008 é um exemplo também. Sim. Nosso time não estava lá naquele... Naquela pegada... Como o 2007, para mim, foi um dos melhores. Ele que jogou demais todos os jogos, aquela arena, depois ficou pronta. Ali, todo mundo já sabia que nós ia ganhar. Também temos 6x1 lá no Jack, no final, no primeiro jogo. Aquela primeira do jogo, imagina. Então, né? Mas... Só que ganhava, por quê? Porque o time ficava... Era muito fechado com ele. É, e você falava da questão do Ferretti. Eu acompanho o futsal aqui de Araguaia desde 97, desde quando eu vim para cá. E essa pegada toda, maneca. Depois veio a... Depois dessa parte, a gente foi para a liga que veio o Ferretti. E ele é uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente. E em momento algum eu vi ele levantando voz para algum atleta, nem no vestiário. Só na conversa ele já... Não, na conversa... E sempre, tipo, praticamente ele ficava sempre sentado, né, cara? E ele sentado. Respeito. E ele sentado. E ele em pé era igual, entendeu? Só que quando ele se levantava para falar, aí todo mundo... Pô, então agora vamos dar uma segurada aqui. Manda, Manu. Ali, você falou sobre ter que cuidar com 10, 12 crianças. Aí eu te pergunto, porque tu tens o amor de pai para filho, que o teu filho está nesse caminho do esporte também. Como é que é para você saber que você tanto referência para ele, como para tantas crianças que estão ali? Como é que é para vocês? Porque assim, ó, eu te digo que quando eu era pequena e meu irmão foi bater foto, eu lembro certinho. Posso bater foto contigo? E o café deu café. Comigo? O café olhou para ele e disse, comigo? É! Aí o Maurício abraçou ele assim e foi bater a foto. E tipo assim, era a categoria de base que estava jogando junto com eles, mas uma humildade. Então eu te pergunto, como é que é trabalhar com assim, ó, ver essas crianças vendo você como espelho, como referência? Já, já você vai responder para a gente aqui o café. Se liga aí. Oi, 51. Arena dos Esportes. O Valério Gorges, com o seu apoio, completou o desafio 40 horas no ar e entrou definitivamente para a galeria do rádio. E para comemorar, vai sortear o seu gol de estimação. Isso mesmo! O Valério Gorges vai sortear o seu gol modelo 2003 e cheio de cerveja maestro. A golzeira do Valério. Quer ganhar o gol cheio de cerveja maestro do Valério? Então fique ligado na Jaraguá, pois estaremos em nossos parceiros com o gol e nossa equipe de promoções para você preencher um cupom. Valério 40 anos com o gol cheio de cerveja maestro. A golzeira do Valério. Joteio dia 13 de agosto, véspera do Dia dos Pais, ao meio-dia, ao vivo, direto do Giasse Supermercados. Patrocínio. Giasse Supermercados. Aniversário milionário Giasse. Compre e concorra a um milhão em prêmios. A cada 50 reais em compras, vale o número da sorte. Aniversário milionário do Giasse. Caraguá Alto Elite. Seu Volkswagen zero quilômetro. Fone Watts 32746000. Caraguá Alto Elite. A escolha perfeita. Casa nova, materiais de construção em Chilieder. Compre online, casanovaloja.com. Acesse e faça excelentes negócios. Casa nova, materiais de construção. Casa da Azeitona Jaraguá do Sul. Tudo em queijos, massas, vinhos e frios. Watts 2020-4920. OdontoCop Clínica Dentária. Comemorando 15 anos. Faça seu implante e coloque seu aparelho dentário com quem tem história, experiência e credibilidade. OdontoCop. Ligue já. 3055-3040. Plano Assistência Familiar Laer. 23 anos de excelentes serviços prestados em toda a região norte catarinense. Este é de Jaraguá. Você pode confiar. Outlet Home Decor. Tudo pra sua casa, imóveis e decoração. Outlet Home Decor em Jaraguá, na BR-280. A 100 metros da rotatória do Macola, sentido Corupá. Farmácia Farmacelar e super popular. Na 28 de agosto, no bairro Havaí e na corticeira ao lado da Crevisca, em Guaramirim. Fone Watts 3373-1686. Vis Solis Energia Solar. Descubra a economia que a energia do sol pode oferecer. Saiba mais. 98816-3822. Vis Solis Energia Solar, em Jaraguá. Postos Mime. Todo dia é dia de promoção no Mime. E abastecendo com Shellbox, você ganha desconto de verdade. Pagando no dinheiro, débito ou crédito. Posto Mime. Tudo bem no caminho. Pesquisa Cantar e Bop aponta que 85% da população é impactada pelo outdoor. Anuncie com a VMAIS a melhor cobertura, audiência e frequência. VMAIS. O que a gente faz, todo mundo vê. Cicobi Sejas Crédito, a primeira e única cooperativa de crédito de Jaraguá do Sul. Agências na Barra, no Centro, no Água Verde, em anexo ao Sejas e em Xerede. Cervejaria Maestro, uma sinfonia de sabores e estilos. Valério, 40 anos, com o sorteio de um gol cheio de cerveja maestro. A golzeira do Valério. Mais uma super promoção da sua. Nessas férias de julho, Thor está de volta. Preciso descobrir exatamente quem eu sou. Eu quero escolher no caminho, viver o momento. Meus dias de super-herói acabaram. Até que sua aposentadoria é interrompida para cometer uma ameaça aterrorizante com a ajuda de sua ex-namorada. Que para a sua e a nossa surpresa, agora é a poderosa Thor. Thor, amor e trovão. Hoje, nos cinemas, verifique a classificação indicativa. Consulte a disponibilidade nos cinemas da sua região. Garanta seu ingresso em acoplex.com.br. Seja você um ouvinte repórter da Rádio Jaraguá. Oi, pessoal da Jaraguá. Acabou de acontecer aqui no meu bairro. Envie suas dúvidas, reclamações, sugestões de pauta, fotos, áudios e vídeos de conteúdos jornalísticos para o WhatsApp. 9-846-5-0122. Anote aí. 9-846-5-0122. Rádio Jaraguá. Arena dos Esportes. Entrevista. Arena dos Esportes. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui o Carlos Eduardo Martins, o Café, que foi atleta, hoje é professor, formador de atletas, né? A galerinha aí que já saiu do berço, já está caminhando, já está andando e esquema todo. A pergunta que Manu fazia para Café. Não lembro. Ah, não lembro, claro. Não, é que eu perguntei como é que é para você ser espelho, ser referência para essas crianças que você está ensinando, inclusive para o seu filho, né? Não, eu acho que o maior desafio é a gente todo dia passar alguma coisa diferente para eles, porque hoje as crianças querem as coisas muito rápido. Então, na nossa época, a gente talvez fazia uma jogada todos os dias, né? Então, hoje eles não querem isso. Então, tu tem que todo dia ter algo diferente para eles. Por quê? Porque mudou, a gente também tem que mudar. Ah, porque naquela época eu fazia, dava certo? Não. Mas agora mudou, né? Então, todo dia tu tem que estimular eles, né? Para fazer com que eles também gostem, também, do esporte, né? Porque eu acho que isso é o principal. Eu falo hoje para os pais que uma criança bem coordenada, hoje, ela faz qualquer esporte, né? Então, é através do esporte que ela vai adquirir essa coordenação motora, né? Pode ser, não estamos falando só de futebol, estamos colocando todos os esportes aqui, né? Sim. Então, mas assim, é gratificante, claro. Pô, tu vê aquela evolução daquele menino com seis anos que não sabe, às vezes, nem chutar uma bola, nem dominar uma bola. Daqui três, quatro meses, cinco meses, ele já está fazendo aquilo que era tão difícil para ele, que às vezes ele vinha, pô, eu não consigo, não consigo. Daqui a pouco ele está fazendo. Então, essa é a parte legal, é gratificante, assim, porque... Sensacional. E também daquele que é muito já, né? Bem coordenado, já evoluído, já tem um outro... A gente já tem uma outra visão, talvez, pô, esse cara aí eu acho que vai mais longe. Porque eu tenho um menino da minha escolinha, o Augusto, ele estava totalmente, assim, desanimado, menino de 12, 13 anos. Porque a pandemia pegou forte nessa galera, por quê? Nossa, como, né? E essa faixa etária, eles estavam acostumados muito a jogar, 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 porque tem muita competição. A partir do sub-7, hoje, tu pode botar e tem, sei lá, tem 10, 12 competições por ano, né? Então, e essa galera aí de 10 a 13, 14 anos tem muita competição, tem mais ainda, né? Porque eles precisam estar em evidência, alguém precisa estar vendo eles. Então, para alguém estar vendo, eles têm que jogar. Perfeito. Então, eu tenho um menino lá, o Augusto, aí até a mãe mandou mensagem, de, pô, eu não sei mais o que fazer, ele está desanimado, né? Mas ele é apaixonado pelo futebol, ele gosta, não sei o quê e tal. Eu falei, não, beleza, vem treinar e tal. Ele foi lá, treinou. E eu botei o olho no primeiro treino, assim, eu já falei, cara, esse menino é diferente, cara. Só que ele é do futsal. E aí, essa, às vezes, é a informação que, às vezes, o pai e a mãe não... Não conseguem absorver. Porque, às vezes, não está dentro. Então, não tem. Existe aquela criança que tu já vê, com 10 anos, tu já consegue analisar que é do futsal e que é do campo. E ele estava só no campo. Campo, 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 jogando campo, jogando campo, jogando campo. E daí, eu botei o olho nele e ele, cara, só só lá do pé, só lá para cá, só lá para lá. E levanta a cabeça já e pensa rápido, joga no dois toques. Tipo, não é aquele menino que veio, ah, quero mostrar para o professor. Porque, geralmente, acontece isso. O menino vem para o primeiro treino e quer driblar. Ele quer a bola, quer driblar, quer driblar, quer chutar, quer driblar, quer chutar. Quer mostrar que eu sou habilidoso. E ele é dois toques, domina, passa, domina, passa. E muita sola do pé, eu falei, cara, esse piá é de futsal, cara. Olha aí. No segundo treino, ele veio de novo, mesma coisa. Peguei o telefone e já liguei para o Maggiore, no Augustinho, na hora. Falei, Augustinho, cara, tem um piá aqui que tu vai gostar. Aí, o Augustinho falou, ah, quem é? Ele falou, ah, então, menino assim, papapá, ele falou, então, ah, tem tanto, fala com o Vitor, que o Vitor, no caso, eu subi 13, o Vitor, Alexandre. Aí, já mandei para o Vitor, e o Vitor, tá, mas como é que ele é e tal? Porque daí, quando aparece assim, a galera já fica, né? Alvoroçada. É, aí eu falei, cara, eu vou mandar ele aí. Aí, tu vê. Tá, não deu outra, cara. Já tá. Ele foi lá, ele treinou. O Vitor já falou, Rafael, eu quero ele e tal. Pronto. Cara, eu falei com a mãe, a mãe, meu Deus, cara, os pais, assim, não sabe, eu até hoje, a mãe, às vezes, manda mensagem, manda foto dele, assim, sabe? Pô, olha o Augusto jogando, tá jogando lá, não sei aonde, tá jogando aqui, tá jogando lá. O pai, às vezes, vem lá no treino, cara, lá, sabe? Vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar aqui na live do Insta, que tem pergunta do Ingomar também, qual que é a chance aí do futsal ter uma seleção igual a do 2007? Tem a história do Phil. E manda seu Insta rapidíssimo aqui, ó, pra gente poder entrar. Arroba, C-O-O-F-F-E-8-8. Tá aí. Coffee 88, porque vem aí a voz do Brasil. Tchau, gente! Tchau! Continuamos na live! Arena dos Esportes.